Sempre conosco por aqui, a bola está no centro do gramado, vai começar a Copa do Brasil, apita o árbitro, bola rolando, começa o jogo aqui no estádio Antônio Davi Farida. Essa saída de bola pertence do equipe do Santo André, vem aqui, ela pelo lado, lateral do campo pela direita, rompe o setor defensivo, o pentacolor, a bola voltou aqui atrás pelas mãos do goleiro da equipe do Santo André, o Rodrigo Viana. Tem esses soluções metálicas construindo o Brasil, o nosso compromisso é com qualidade, na ERS 324, quilômetro 17, fone 3273, 3001, em Nova Bassano. Lá vem o Santo André descendo, André subiu de cabeça, tocou pelo meio, recolheu a bola por aí, a equipe do Viranópolis com o Maicon, tentou, a bola foi desviada, cai novamente para o domínio da equipe do Santo André com o Ramalho. Ramalho tentou escapar do marcador, falta em se bater e cometida pelo jogador da equipe do Viranópolis, o Miandro Rodrigues, lá pela direita. O Saulo, que acabou atropelando o jogador que era o Ramalho, o capitão do Santo André, falta já cobrada. A bola tocou, tocou outra vez para a equipe do Santo André, vem com o Márcio Careca, Márcio Careca tentou o toque pelo meio, recupera a equipe do Viranópolis, vem pelo meio. Domínio foi feito, tem um toque nela, o Jason tentou arrancar, perdeu uma passe de bala. Ela volta a ser dominada pela equipe do Santo André, que desce pela ponta, novamente foi para o chão, jogador da equipe do Santo André, disparou para a marcação de falta, Eduardo. Lamequinha, botava frente e braço, agora obstruindo a passagem do jogador do Santo André, falta cometida pelo Maicon Assis. Campo de ataque lá do direito, favorecendo a equipe de São Paulo. Empreiteira Mores, venda de lotes e terrenos, o melhor negócio está nas mãos de quem conhece, empreiteira Mores, fone 9977-0939. Em Nova Maçã, bola aberta pela ponta, bola se perde pela linha de lado, lateral pertence à equipe do Viranópolis, preparado, Emanuel Henrique vai colocar a palha em circulação. Vai fazer arremesso manual lá no setor defensivo do Viranópolis, no setor esquerdo defensivo, pentacolor. O público vai melhorando, um visual daí do campo aí, de baixo, o Eduardo, um visual aqui nas arquibancadas do ADF, Eduardo. Ah, melhorou um pouco, viu? É o público de jogos do gauchão em algumas vezes que a gente pode perceber, mas volta a dizer, poderia ser melhor. É a bola parada, falta pertencendo à equipe do Viranópolis, falta em cima do jogador Leandro. O Leandrão sofreu a falta, é a bola parada, preparado para fazer a cobrança, está por aí, jogador Emanuel, do Viranópolis, o lateral esquerdo daquilo está preparado para fazer a cobrança, vai levantar lá para dentro da área, são as primeiras movimentações de jogo, jogados 2 minutos e 30. A bola não chegou na zaga, tentou tirar, não, errou aí o zagueiro da equipe do Ramalhão. A bola voltou pela ponta, cai para a equipe do Viranópolis, lá vem Maicon, tentou fazer o giro, girou, tocou mais atrás para Emanuel. Emanuel prepara, rola a bola pelo meio, aparece por aí, Juncemar, dominou, tentou o toque, tenta por um jogador que é o Túlio, escapar do seu marcador, foi para o Jão, pediu a falta, recupera a bola aqui atrás do setor defensivo da equipe do Viranópolis. A bola foi tocada para Fred, Fred domina, faz a bola chegar até onde está colocada, o Viran Luiz pelo meio, ele tocou. Para a chegada do Saulo, o Saulo enfiou mais à frente, escapuliu do Maicon, a bola dominou novamente a equipe do Santo André, a bola caiu para Elielton, Elielton tentou, chegou fininho, rompe fininho, chega com muita força, tenta roubar a bola, ela bateu no adversário, se perde pela linha de lado, de novo lateral. Aplicou o frigorífico Gorete distribuindo frangos para todo o Rio Grande do Sul, fone 3273, 1758 e Nova Maçã do RS, Cultura FM. E 96.1 FM do melhor futebol na Serna Gaúcha. Bola recuada para o goleiro João Ricardo, ele faz um toquezinho lateral, trabalhou lateralmente, apareceu o André Luiz, o zagueiro do Viranópolis, estica pelo meio, tentou, lançamento para o Maicon, ele corria, não alcançou. A bola voltou outra vez para a equipe do Santo André, atrapalha pela ponta, bola enfiada nas costas, a zaga chega, cobertura do André Luiz, rola a bola para o Fred, o Fred domina para o Pentacolor, faz o levantamento, a bola vem viajando, cai no campo adversário de cabeça, chegou a zaga da equipe do Santo André, tentou evitar, subiu, desceu, a bola cai para o domínio do Emanuel, Emanuel evita a saída, trabalha lateralmente, tocou pelo meio, tentou para o jogador da equipe, o Pentacolor tentava chegar por aí o Leandro Rodrigues. A bola foi colocada para fora e lateral pertence ao equipe do Viranópolis. Você ligado aqui nos 96.1 e na Cultura, 4 minutos jogados, bola trabalhando com o Filinho, o Filinho recolhe, na lateral do gramado, pela direita, trabalha pelo meio do grande, o segundo gramado encosto por aí, o Maicon enfia mais à frente, o Leandrão deu um tapinha nela, tentou chegar o Maicon, não conseguiu, recupera a equipe do Santo André, é bola dominada pelo Jartel, Jartel domina, faz o giro, girou quem aparece é o Márcio Careca, dominou para a equipe do Santo André, trabalha a bola, viu, outro lado, vai trabalhando aqui atrás no seu setor defensivo, a equipe do Santo André com o Rogério, o Rogério abriu, tentou mais à frente, escapou legal o Nequinha, tocou pelo meio, tentou, a bola vem no peito do Túlio, Túlio coloca no terreno, trabalha a bola lateralmente, vem Fininho, Fininho recolheu, escapa do seu marcador, levou pela ponta, vem descendo pela direita, fechou a marcação em cima do Fininho, ele tenta carregar, fez o Dreck, brecou, tentou na marcação, preferiu recuar, atrás a bola chegou com o Juscemar, Juscemar pelo meio para Túlio, Túlio recolheu para a equipe do Filanópolis, vai fazer o lançamento, abriu pela esquerda, aparece por aí o domínio da equipe do Filanópolis, vem Carregando Emanuel, Carregou para cima do adversário, pisou, esqueceu a bola e o Anual, perde a passo de bola, domínio foi feito pela equipe do Santo André, que tenta carregar em versão de jogada, bem feita, ela cai aqui pela esquerda, domine do Marte, o careca, ele domina, levanta a cabeça, bota a bola no terreno, atrapalha a bola lateralmente, agora pelo meio do campo, novamente no segundo, grande segundo gramado, o Luciano Henrique, enfiou no ataque, vem a cobertura da zaga, a bola foi para fora, Eduardo. O Luciano tentava à frente o Fábio Santos, o passe acabou sendo forte demais, proteção do Fred, linha de fundo, tiro de metro, favorecendo a equipe do Veranópolis. Há um outro setor, vem comigo, fomos juntos, é hora de conferir, fomos conferir, prata na roda, pneus, o tempo e o placar no futebol. Jogados seis minutos, seis do primeiro tempo, Copa do Brasil, zero, Veranópolis, zero, também para o Santo André. Oitenta times dando arrancada aí, o pontapé inicial na Copa do Brasil, já tivemos dois, estamos com dois gaúchos em campo, Veranópolis e Brasil de Pelotas, o Atlético Paranaense vai batendo a equipe do Pelotas e um gaúcho entrou em campo mais cedo, perdeu lá no Rio de Janeiro para o Resende, a equipe do Caxias pelo placar de dois a um. Ser susseguros, as melhores condições e seguros de vida, casa, empresa, automóvel e caminhão. Está na roda, pneus, garante bons caminhos e dispõe do outro centro mais completo da região, com geometria veicular 3D em Nova Prata, tenta uma roda, olha a batida, passou, foi para fora, chegou batendo aí, o jogador da equipe do Veranópolis, o Saulo, se apresentou para essa batida, o Tiago colocou essa bola para fora. É, na sombra do rebote, a bola sobrou para ele, tentou o chute, a bola foi para fora, longe do gol do Santo André, tiro de meta já cobrado. Comecinho de jogo aqui no estádio Antônio Davi Farina, olha o goleiro do Veranópolis, o João Ricardo, saiu para fora da área e descarregou de qualquer maneira, meio que se atrapalhou aí, não é Eduardo? É, o Fred fazia proteção, ele pegou mal na bola, acabou botando pela linha de lado, arremesso lá da esquerda, o Márcio Careca cobre em favor do Santo André. Já cobrou a bola, vem caindo para a equipe do Santo André, com o Ramalho, o Ramalho domina, é aqui pela esquerda, ele coloca pelo meio que aparece Rogério, Rogério escurregou, mas já está recuperado, domina a bola do Grande Circo do Gramado, preferiu trabalhar pela esquerda, a bola vem caindo, para o Walter, Walter recorre para a equipe azul da do Santo André, vem fazer o domínio, faz o giro, girou para o outro lado, tentou ropar a equipe do Veranópolis, passa em branco o Maicon, a bola voltou pela ponta, o domínio vai ser feito pelo Nequinha, Nequinha perdeu, recolheu o Maicon, escapou, prefere recuar, tocou mais atrás, é a bola da equipe do Veranópolis, com o Emanuel, Emanuel está preso na marcação, tenta sair jogando, vai ser desarmado, houve a falta em cima dele aí, Eduardo. Carga por trás agora do Fábio Santos, acabou derrubando o lateral da equipe do Veranópolis, falta a marcada lá da esquerda, o setor defensivo André cobra em favor do Veranópolis. É bola parada pertencendo à equipe do Veranópolis, opinião do jogo para Alto Pratense, Everaldo, jogados 7h46, 8 minutos, mas é um jogo igual. É, até agora é um jogo igual, né, as duas equipes se estudando ainda, e a equipe do Santo André com três zagueiros, né, já que o Jardel se posta lá atrás como um terceiro zagueiro, coloca os dois laterais como ala, e aí solta apenas o jogo, um meia à frente do Bruno Paulo e também do Fábio Santos. Alto Pratense, Nova Prata, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre, você, é a nossa direção, tá ligado? Tá bem ligado aqui nos 96.1 e na Cultura FM, no futebol do Rio Grande do Sul. É a Copa do Brasil, o Veranópolis enfrentando a equipe do Santo André. Tentar roubar o Juscemar, consegue dominar o Carné com a equipe pela direita, ultrapassou a linha aqui dentro do gramado, prefere recuar com o fininho, o fininho recorre para a equipe do Veranópolis, levanta a cabeça, tocou um pouco mais atrás para o Fred, o Fred domina, rola a bola para a chegada do outro lado do André Luiz, ele domina para a equipe do Veranópolis, trabalhou com o Emanuel, Emanuel domina pela esquerda, ultrapassa a linha aqui dentro do gramado, vai enfiar pela ponta, tentou com o Michael, chegou no fundo, chegou no canto do campo, a marcação com ele, tentou o domínio, foi para o chão e ganhou a falta, aí ganhou o escanteio. Ganhou o escanteio, pelo jeito aí na chegada do capitão Ramalho da equipe do Santo André, a bola foi para fora, o escanteio para a equipe do Veranópolis, quando chegava o Geisman ali pela esquerda. Crack do jogo, ótica visual, nossa ótica de confiança, elege o crack do jogo, entrega o troféu, ótica visual 96.1, ótica do Paulinho. Bola parada, escanteio para o Veranópolis, lá pela esquerda, preparado para fazer a cobrança, Emmanuel, quem ajeita a bola, vai fazer levantamento lá para o interior da área, recebeu autorização, correu para a bola, cobrou mal, rechaço o setor defensivo, a bola se perde pela linha de lá, cobrou muito mal o escanteio. Cobrou franquinho, cobrou baixo o escanteio, aí ficou fácil para o Fábio Santos, deu o chutão lateral que o próprio Emmanuel vai para a cobrança. Emmanuel preparado para fazer a cobrança, tocou pelo meio, encostou por aí o Michael, fez o giro, girou, tocou para o Leandro Rodrigues, tentou limpar, tem marcação em cima dele, preferiu tocar com o Saldo, o Saldo dominou, tocou pelo meio, quem aparece é o Juscemar, Juscemar trabalhou, outra vez para a equipe do Veranópolis, com o Tullio para Fininho, Fininho levantou, enfiou para o Leandrão, Rodrigues dominou, vai fazendo o giro, tocou para trás, bola batida para o gol, para fora do gol. Agora trabalhou legal o Veranópolis, o Jason pegou mal, colocou para fora do gol. É, trabalhou bem o Veranópolis no toque de bola, a bola chegou no Leandrão, matou no peito, tocou atrás para o Michael Assis, que tentou o chute de primeira, a bola acabou indo para fora, tiro de meta, que o goleiro Rodrigo Viana vai para a cobrança. Apartamentos prontos para morar longevidade, dois ao lado do Regina Sene, últimas unidades, apartamentos com dois tormentórios, a partir de 160 mil reais, financiamento direto, ou com a caixa, com o biotorlequite, objetos imóveis em decoração. Lá tem o Veranópolis descendo com o Fininho, recolhe o Trapassa, a equilíbrio do gramado, tocou para o Leandrão, devolveu pelo meio, trabalhou agora com o jogador que é Jussemar, abriu pela ponta para o Leandrão, ele saiu da área, cai aqui pela direita, domina, enfia a bola nas costas da zaga, chegou o zagueirão, tira daí a bola, voltou pelo meio, dominou o Ramalho, o Ramalho atrasou a jogada, ela cai para o Fininho, o Fininho recolhe para a equipe do Veranópolis, coloca a bola no terreno, trabalha a bola pelo meio, tocou para o Leandrão, Leandrão dominou, tentou escapar do seu marcador, perde a posse de bola, ela volta outra vez para a equipe do Santo André, fininho por baixo, rouba a bola, toca para o outro lado, ela vem caindo, ela cai pela ponta, o domínio vai ser feito pelo lateral, pentacolona, é Emanuel, quem domina, carnega lá pela esquerda, atrapalha a bola pelo meio, já recebeu o jogador, que é Michael, faz a devolução, a bola voltou para o Viranópolis, 11 minutos e 30, recuada para o setor defensivo, André domina, André toca para o frete, o frete domina, quem veio buscar é Túlio, Túlio no grande círculo gramado, levanta a cabeça, parte para a bola, vai abrir, tocou mal, colocou essa bola para fora, deu de graça, a bola para a equipe do Santo André, o Eduardo, essa bola foi para fora, de graça para a equipe do Santo André, lateral pertencendo à equipe do Santo André, aqui pela esquerda, vai ser feita a cobrança, já está preparado por aí, o Márcio Careca para fazer a cobrança, tocou pelo meio para Elielton, ele tenta, Elielton, né, ele tentou escapar, chegou em cima dele, a marcação, a bola se perde pela linha de lado, construo telas na estrada geral Santa Bárbara, 81, saída para Cotiporã, telas soldadas, telas trançadas, arames lisos para parreirais, arame farpado, tela otis e tudo o que você precisa, para cercamento, em Firanópolis, fone 34414428, é a 96.1 e a cultura FM no futebol da Serra Gaúcha, a bola foi tocada de novo para a equipe do Firanópolis, vem caindo com Márcio Careca, Márcio Careca para Walter, Walter recolheu, estamos com 12 minutos e 31, jogados 12 e 31, é o primeiro tempo do jogo, é Copa do Brasil, a participação pentacolor, o jogo é contra a equipe do Santo André, aqui no estádio Antônio Davi Farina, Eduardo, melhorou o torcedor aqui, o público? Deu uma melhorada, viu, deu uma melhorada até significativa, viu, tinha alguns torcedores que deixaram realmente para chegar, a gente percebe, alguns se acomodando agora, com a bola rolando, mas se esperava mais do torcedor do Firanópolis. A falta cometida em cima do jogador da equipe do Firanópolis, falta foi no Maicon, é bola parada, pertence ao pentacolor. Mas vamos acionar a Simone Cristina, a repórter da galera. O Fred, a bola escapuliu dele, ele conseguiu fazer o giro, girou, dominou, tocou para André, André recolhe para a equipe do Firanópolis, domina para André, ele enfia no ataque, chega a zaga, rompeu o setor defensivo da equipe do Santo André, bola voltou para Fininho, Fininho recolheu para a equipe do Firanópolis, ele faz o breque, bregou, tocou, tocou para o Fred, Fred domina, Fred trabalha com André, vai trocando bola do setor defensivo, a equipe do Firanópolis, vem um pouquinho mais à frente, a equipe do Santo André para a marcação, a bola voltou para Túlio, Túlio abriu lateralmente, é para o Fininho, Fininho recolheu, ultrapassa ali, equilíbrio do gramado, desceu o Fininho, vai tocar, tocou mais à frente, tentou para o Jussemar, em cima dele a marcação, balãozinho legal, ainda Jussemar tentou escapar do seu marcador, enfiou grande, bola tentou, o Michael rompe o setor defensivo, para a história daqui da frente, volta aqui atrás, no setor defensivo do Firanópolis, com o Fred, Fred rola a bola para o Fininho, o capitão da equipe pentacolor, vai tocar pelo meio, para a Jussemar, acertaram o Fininho, aí, hein, acertaram o Fininho, Fábio Santos por trás, Fininho ficou no jão, pedindo o atendimento, a bola da equipe, do Santo André, domínio foi feito pelo Rogério, agora a bola vai para fora, para ser atendido o Fininho. Era o Fábio Santos, chegou muito forte por trás do Fininho, o Fininho está no chão, esperando o atendimento. Pintou o amarelo, Eduardo? Pintou o cartão amarelo no jogo, pintou o cartão amarelo no jogo, foi para o jogador, para o atacante, o Fábio Santos, é isso? É isso, Fábio Santos. Fábio Santos recebeu o cartão amarelo, uma chegada muito forte por trás, no Fininho. É, falta em cima, o melhor cartão amarelo, e a bola foi lá pela linha de lado, ela terá o pertencimento à equipe do Veranópolis. Palavra do torcedor para a refrigeração, o Renoso, Simone e Cristina. Vamos ouvir o torcedor, vamos ouvir como é que está, sentindo esse jogo, o torcedor pentacolor, Simone? Oi, é isso que eu vou saber do Arildo agora. Arildo, o que você está sentindo? O Veranópolis está bem? Está entrosado? Está bem, acho que as duas equipes ainda não se encontraram bem, mas o Veranópolis tem a vantagem que é a torcida. Então, isso, acho que vai fazer diferença no jogo e nós vamos ganhar. Está aí, a palavra do torcedor para a refrigeração, o Renoso. Ok, a refrigeração, o Renoso, especializado em conserto de ar-condicionado, lavaduras, fogões, geladeiras e eletrodomésticos, recicladores de leite, venda e instalação de ar-condicionado, refrigeração, o Renoso. Você ligado aqui nos 96.1 com a equipe apaixonada por futebol. É tiro de meta, levantamento vai acontecer, já aconteceu, bola cumprida, cai de novo para a equipe, para a equipe do Vila Nópolis. Domínio foi feito pelo Fininho, Fininho recolhe, partindo para a bola Fininho, Fininho preferiu recuar, trabalhou um pouquinho mais com o Fred. É Fred quem domina para a equipe do Vila Nópolis. Vem descendo o Fred, prefere tocar para o outro lado para o André. André dominou 15 minutos e 54, estamos fechando os 16, bola tocada pela ponta, vai ganhar a poste de bola ao Vila Nópolis, ela foi tocada pela linha de lado lateral, tinha um pedido de falta lá, era isso que o Maicon queria, não é isso? É, quando o Maicon dominou a bola foi derrubado pelo Nequinho, o juiz não marcou nada, deu apenas lateral para o Vila Nópolis, já cobrado. Todo dia tem super ofertas no supermercado Porta em Nova Prata, quatro endereços supermercados Porta, Lútor Cidura. Vem comigo, vamos juntos, é hora de conferir, vamos conferir, prata na roda, pideus, o tempo e o placar do futebol. 16 minutos e 30, eu disse 16 e 30, jogados deste que é o primeiro tempo, Copa do Brasil, zero, Vila Nópolis, zero também para a equipe do Santo André. Daqui a pouquinho, rolando a bola aí na Copa do Brasil para Rio Branco do Acre contra a equipe do Internacional, segundo tempo para no Bento Freitas, Brasil de Pelotas, zero, Atlético Paranaense, 1 e o Caxias perdeu hoje à tarde pelo placar de 2 a 1. Libertadores da América, o Anchipato termina o primeiro tempo vencendo lá em Caracas, a equipe do Caracas pelo placar de 2 a 0. Cersu Seguros, muito mais segurança e tranquilidade, garantindo as melhores condições do mercado. Tá na roda pneus, garante bons caminhos e dispõe do autocenter mais completo da região com geometria, veicular 3D e Nova Prata. Tá na roda pneus. E alô, torcedor pentacolor, vai mexer a equipe do Santo André, hein? É, não dá mais para o Ramalho, camisa 8, daqui a pouquinho já informo quem entra. Ok, torcedor pode mandar seu torpedo, seu recado para o 91874961, tá legal? 91874961, não é isso, Paulo César? 91874961, intervalo, tem os recados, e também, no decorrer aqui da nossa transmissão, o Paulo César vai poder colocar o recado do torcedor. 91874961, o que você está achando do torcedor do jogo? O time com, o Viranópolis com o time reserva contra o Santo André, vai dar? Oi, recadinho. Vamos lá. É, no futebol tudo é possível e é só conseguir um bom resultado contra o Santo André com os reserva. Então tá aí, é, chegando aqui pelo 91874961, não assina, mas é um recadinho aqui pelo nosso torpedo e aqui um outro, chegando hoje pela manhã, critiquei, acho que tenho direito como torcedor, mas agora, tô no estádio torcendo como qualquer outro e aposto que o Vec vence por 2x1. Beleza, então foi. Entrou camisa 15, Juninho no lugar do Ramalho. 15, Juninho, Juninho com a 15, Juninho com a 15, na equipe do Santo André, saiu o Ramalho, sentiu uma lesão aí, o jogador da equipe do Santo André, depois vai buscar essa informação pra gente. Bola pra equipe do Santo André, enquanto isso, você não esquece, torcedor, pode mandar seu recado aí que a gente registra por aqui. Posto Latino, o seu pit stop pra curtir a melhor cerveja e também tem troca de óleo do seu carro. Posto Latino faz isso com o Mobi Oil Express pra você, com um super brinde no Posto Latino na Parugana. A bola tocada de novo é pela ponta, tenta descendo a equipe do Santo André, o Ramalho, Ramalhão não é isso, Paulo César? É Ramalhão, né? A equipe do Santo André você informava hoje pela manhã. É arremesso manual pertencendo à equipe do Viranópolis. Emanuel preparado pra fazer a cobrança do arremesso manual. É lá pela esquerda, ele faz o levantamento, esticou pela ponta, chegou o Leandrão, briga com seu marcador, tentou levar de um lado pra outro, rompe o setor defensivo. A bola voltou pelo meio, briga também por aí o Saulo. O Saulo tenta chegar batendo no pé dele. E a falta marcada pela arbitragem. Bola parada pro Viranópolis. É, foi em cima do jogador do Viranópolis. Um pé alto, falta marcada e Emanuel vai pra cobrança da falta. Bom, Brasil, imóvel em vista do seu futuro espancado consórcio, o teu crédito que você procure. Nova Prata, fone 32424878. Preparado, Emanuel. Correu pra bola e esticou lá pra boca do gol. Confusão na área. Chegou a zaga, tentou tirar, conseguiu. Não em definitivo a bola ficou quicando. Sobrou pro Viranópolis, bombou pro gol, pra fora do gol. O Jason pegou embaixo, subiu demais. Foi pra fora do gol, apenas de lute de meta. É, a primeira tentativa foi com o André. O André tentou de cabeça, a bola voltou. Da sobra, Jason tentou o chute direto. A bola foi por cima do gol do Santo André. Apenas tiro de meta já cobrado. Plug, acessórios conectado em você e seu carro. Há grandes novidades. Telefone 344127, meia amiga. Estamos plugados em você. Tá ligado? Tá bem ligado. Cultura FM e 96.1 FM no futebol da Serra Gaúcha. 20 com 30 jogados. Deixa rolar o recado. Sidney de Nova Prata, eu acredito que Veranópolis não tem futuro nem na Copa do Brasil e nem no Campeonato Gaúcho. Aqui pelo 91874961. Roberto Ramalhão é uma homenagem, é um apelido, na verdade, em homenagem a João Ramalho, um português que viveu entre os índios antes mesmo das expedições colonizadoras que fundaram a cidade de São Paulo. Tá certo. Grande abraço pro Sidney, que não acredita no Veranópolis. Mas vamos lá, vamos tocar o barquinho aqui. É a bola pra equipe do... pra equipe do Santo André. Preparado, Márcio Careca. Ele faz levantamento do Copa no meio. Tenta roubar o Leandrão. A bola voltou pro Túlio. Túlio domina. Vai esticar pela ponta. A bola saiu, se perdeu pela linha de lado. O lateral pertencendo à equipe do Santo André. Um pouco mais próximo da área aqui pela esquerda. Bola pertencendo à equipe do Santo André. Tendências atuais em ambientes pensados assim. A Bentec tudo bem pensado em você. SCV Design e loja exclusiva Bentec. Telefone 3242 4042 em Nova Prata. É a bola dominada pela equipe do Santo André que atrás com Walter. Walter domina. Recorda e atrasa a jogada. Ela cai pra Jardel. O Jardel enfiou pra Walter. Walter dominou a equipe na esquerda. Bem ao lado do campo. Quase na risca. Final aí do gramado. A bola foi tocada lateralmente. Bateu no jogador da equipe do Fianópolis. Voltou pelo meio. Caiu pro Luciano Henrique. Luciano Henrique recebeu. Tentou fazer um giro. Girou. Tem marcação em cima dele. Vai tocar pelo meio. Vem pra romper o setor defensivo do Fianópolis. Consegue. Bola tocada pro Maicon. Maicon dominou. Desceu o Maicon. Ainda ele pela ponta. Tentou fazer a jogada sozinho. Acabou perdendo. Ela voltou pro Fianópolis. Domínio foi feito pelo Saulo. Ganhou a poste. Bola tocou pro Túlio. Túlio tentou mais à frente pro jogador que é o Leandro Rodrigues. A bola foi veguada. Caindo pro goleiro da equipe do Santos André. O Rodrigo. É. Sobrou pro Leandrão. Leandrão tentou o toque mais à frente. A bola foi de graça pro Rodrigo. Apenas a bola do Santos André. Só uma colocação, Roberto. A bola nos parece muito leve. Todos os jogadores estão com bastante dificuldade para ter o domínio da bola. Principalmente quando o passe sai rápido. Você pode notar que a bola sempre ela sobe e os jogadores estão com dificuldade para dominar essa bola aí que é a bola da Nike, né Eduardo? Recadinho. Ok. Qual é o recado? Nova Prata não tem nem time e um pratense quer falar aí do VEC. A gente acredita e estamos aqui torcendo no estádio Antônio Davi Farina. Tá certo. Muito bem. Torcedor está aí não vou fazer isso com uma briguinha, né? Não adianta. Vamos torcer para que a coisa funcione. Não é verdade? No final de contas é futebol. Claro. E a gente gosta do bom futebol, né? Eu moro em Nova Prata e gosto de vir aqui ver o VEC. Eu acho que a opinião a gente tem que se respeitar também. As duas opiniões. Perfeito. Está certo. Opinião do jogo é para a Alto Pratense. Dica da Alto Pratense se você vai pegar a estrada para curtir as férias passe no seu mecânico de confiança para uma revisão a Alto Pratense. Logo mais a galera fala por aqui. Olha a bola tocada pelo meio. Lá vem a equipe com o Juninho, a equipe do Santo André. Bola aberta lateralmente. Ela voltou pelo meio. Trabalho o Santo André enfiada pela cara do gol. Faleu o setor defensivo. Chegou o Fred para descarregar de qualquer maneira. Subiu, desceu. Tomilho foi feito pela equipe do Vila Nópolis. Leandrão. Abriu pela ponta. Já tocou para o Maicon. Maicon tentou em cima dele. Dois. Chegou o Leandrão. Prefere recuar. O juiz marcou apenas a lateral, Eduardo. A pedaça o arremesso lateral para a equipe do Santo André. E agora ficou no chão sentindo o Fábio Santos no choque no lance anterior com o André. Água ao alcance de todos. Retropeça a sua lazer vinte e seis anos equipamentos modernos que garantem eficiência e rapidez para ter água pura e saudável. Ligue três dois quatro dois três oito trinta e cinco e solicite uma visita. Ao final do jogo a gente escolhe o craque. Craque ótica visual. A ótica de confiança elege o craque do jogo e entrega o troféu ótica visual em noventa e seis ponto um. A ótica topa o Ninho. Bola parada volta pertencendo à equipe do Viranópolis. Lá atrás preparado para fazer a cobrança o André. André recebeu a devolução. Partiu para a bola André fez o levantamento e secou a bola na frente. A bola caiu para o Viranópolis. Nas costas da zaga mas já havia irregularidade por aí. É, marcou falta do atacante Leandrão. Quando Leandrão dominava a bola o jogador do Santo André ouviu o encontrão. Falta já cobrada pelo Santo André. Vinte e cinco minutos. Eu disse vinte e cinco minutos. Vinte e cinco. Trocar ou consertar seu compressor do Viranópolis. E o Leandrão tem assistência técnica autorizada. Chute o N. Tudo com a Cristianete e manutenção industrial. Outro lateral pertencendo à equipe do Santo André. Vai ser feita a cobrança. Preparado para a cobrança o Nequinha. Ele quem se prepara faz o levantamento. Esticou vem para o Viranópolis. O domínio foi feito pelo Pentacolor. Tentou o Jason. Foi seguro. Nova falta marcada. Pertencendo ao Viranópolis já no campo do Santo André. É, quando o jogador Jason tentava o domínio o Camisa Seti Elielto parou ele no puxão e falta já cobrada. Fininho tocou pelo meio a bola do Viranópolis. Tentou brincar por aí o jogador do Viranópolis que é o Jason. Perdeu. Ela cai pelo meio. É Saulo que aparece. Abre pela ponta. Tocou. Bola bem aberta. Vem caindo para o Juscemar. Juscemar preferiu recuar. Recua para Túlio. Túlio carimba. A bola voltou para o jogador da equipe do Viranópolis que é o Fininho. Fininho tocou pelo meio. Vem para a bola o Saulo. O Saulo tentou a abertura. Acaba perdendo. Ela volta outra vez para a Saulo. O Saulo domina para o pentacolor. Bateu com muita força. Acabou perdendo a poste de bola. Ela voltou para o Viranópolis com o André. André trabalha com o Emanuel. Emanuel dominou pela ponta. Pisou nela. Dominou. Tocou. Abriu. A bola se perde pela linha de lado. Deu lateral pertencendo à equipe do Santo André. Palavra do torcedor. Vamos com a Simone Cristina. Vamos lá para a refrigeração. Renosto Simone Cristina, torcedora. Oi, eu vou conversar com o Wagner dentro do Botafogo de Fogando de Varela. Você vê dele, né? Se ele concorda com a opinião do Sidney que se o Veranópolis não tem futuro ou tu ainda confia? A gente confia sempre. O Veranópolis é o time da cidade. A gente confia muito. Mas hoje está meio difícil. Mas o que importa é domingo que tem que sair dessa zona incômoda e a gente vai rumo à classificação. Está aí. Palavra do torcedor para a refrigeração Renosto. É, a refrigeração Renosto especializada em conserto de ar-condicionado, lavaturas, fogões geladeiras e eletrodomésticos resfriadores de leite e vendo a instalação de ar-condicionado é com a Renosto. É a bola pela ponta, ela cai para a equipe do Santo André agradecendo o compro do Paulo. Ele tentou carregar, conseguiu levar. Chegou em cima dele agora. Domínio foi feito pelo jogador que é Túlio. Túlio vai para o domínio, trabalha a bola com o Fininho. Fininho carrega, levanta a cabeça, tem jogador no chão, tem jogador no chão e o Fininho coloca essa bola para fora então, não é, Eduardo? É, ele acabou tendo um choque no lance anterior. O árbitro deu como lance vencido porque a vantagem era do ataque da equipe do Santo André e pintou cartão amarelo para o Jusce Mara, autor da falta e acabou levando o primeiro cartão amarelo do jogo. É, isso aí, cartão amarelo do jogo foi para o jogador Jusce Mara. Alô, torcedor aí. O Wagner, esse é do Botafogo, do Volney Moro? Exato, não sei, é, lá do Dente Fagundes, né? É, porque a gente acabou de não colocar, né, que o Volney falava para a gente o Botafogo indo para Salvador, na Bahia, em novembro, né, fazer um amistoso contra a equipe do Bahia. E aí teve uma pequena discussão entre o jogador da equipe do Veranópolis, o Fininho, e o Bruno Paulo da equipe do Santo André. Alô, torcedor, vem comigo. Vamos juntos, duas horas de conferir, vamos conferir, para a Tana Ronda Pneus, o tempo e o placar do futebol. Jogados vinte e oito minutos, vinte e oito, com o primeiro tempo, o placar continua fechado aqui no ADF. Zero para o Veranópolis, zero para o Santo André. Segundo tempo aí na Libertadores da América, Roche Pato segue batendo a equipe do Caracas pelo placar de dois a zero, resultado que não é nada bom aí para a equipe do Grêmio. O Brasil de Pelotas no Bento Freitas segue perdendo para o Atlético Paranense por um a zero, e o Caxias perdeu hoje à tarde para o Resende lá no Rio de Janeiro pelo placar de dois a um. Libertadores ainda pelo grupo um, Boca Juniors um, Barcelona zero, e pelo grupo cinco, San José. Marcos, tem uma confusão agora, empurra, empurra lá no meio do gramado, do lado esquerdo do gramado. O que que houve aí exatamente? Foi uma falta em cima do jogador do Veranópolis, quando o Michael tentava dominar, houve a falta em cima dele e agora a discussão. É, uma discussão um pouco mais acalorada agora, do lado esquerdo do gramado, e pintou amarelo por aí, pintou amarelo do jogo aí, ou Tiago? Por enquanto não. Não teve amarelo, mas a falta é para o Veranópolis, não é isso? É para o Veranópolis, aqui no lado esquerdo. Perfeito. E conclua, Paulo César. Pois é, eu dizia aqui então que pelo grupo um, Boca vai batendo o Barcelona pelo placar de um a zero, o San José bate o Tijuana por um a zero, são jogos aí das dezenove e quarenta e cinco, da Libertadores da América. Pelo nove um oito sete quatro nove a um, eu acredito no VEC, hoje é um a zero, e domingo como sempre é dois a um, pro VEC abraço guinho, é de Nova Prata. Mais um recadinho por aqui, nascido em Veranópolis, morando e trabalhando em Nova Prata, torcendo aí, torcedor fanático do VEC, na banqueta um nove cinco do ADF, confiante com a vitória VEC dois a um. Parabéns noventa e seis ponto um, dando show com o VEC. Abraço aí a todos, Ariuvaldo, executivo do Cinde Lojas de Nova Prata. Aqui também um recadinho dos amigos aí que estão na sintonia da nossa programação, aí na Gavel. Um abraço aí pro Cassol, pro Gilmar, todo o pessoal aí acreditando em goleada, três a um. Um abraço também pro João Roberto, do lado do bairro Pôr do Sol. Cersu Seguros, muito mais segurança e tranquilidade, garantindo as melhores condições do mercado. Ok, promoção, Nathana, roda pneus, pneus, rodas, baterias e tudo em dez vezes no cartão, tudo em dez vezes no cartão, Nathana, roda pneus. Mas me dá essa impressão mesmo, Everaldo, se o VEC tivesse alguns jogadores do time principal, vamos colocar assim, depois do lance, Tessi Jason pela ponta, invadiu ela, cruzou pela boca do gol, pode pintar no gol, pintar color, preparou, tentou, limpou, vai bater pro gol, vai bater pro gol, pra fora do gol! O Michael perdeu o gol, mas feito do jogo até o momento, perdeu o gol pro Vila Nópolis, Michael, recebeu dentro da área, aqui pela direita, na saída do goleiro, botou pra fora do gol, Thiago! fez tudo certo, o Jason veio pela esquerda, botou na área para o Camisa 10, o Michael, ele tentou, driblou, limpou o lance, na hora da conclusão, a bola passou na frente do gol, raspando a trave do Santo André, por pouco que o Veranópolis não abre o placar, na primeira chegada no jogo. É verdade, Everaldo, uma chegada forte do jogo do Veranópolis, e quase, quase o gol pentacolor. É, foi a primeira chegada, né, das duas equipes, a primeira e a duas, do Veranópolis. Então, acho que se o Veranópolis, marcar um pouquinho mais à frente, essa equipe do Santo André, a defesa, principalmente do Santo André, eu acho que erra muito. E aí, o Veranópolis vai ter a possibilidade, sim, de vencer o jogo. Até porque, o Santo André, não perigou ainda, a meta do goleiro, o João Rodrigo. A opinião do jogo, é pra Alto Pratense. Vai pegar na estrada, pra curtir, passe no seu mecânico de confiança, para uma revisão. É, é isso aí, dica da Alto Pratense. A bola foi tocada, mais atrás, ela cai para o setor defensivo da equipe do Santo André, trabalhando com o jogador que é Rogério, Rogério domina. Rogério, capitão da equipe, abre pro outro lado, pra Nequinha, Nequinha vem carregando. Toca pelo meio, quem veio buscar é Juninho, Juninho domina. Carrega a bola, mas no centro do campo, setor defensivo da equipe do Santo André, aqui pela esquerda agora, o trabalho está sendo feito pela equipe do Santo André, com Márcio Careca. É o Walter, quem está por aí, tentou nas costas da zaga, subiu de cabeça, de cabeça, Fred, colocou pela linha de lado, lateral pertence à equipe do Santo André. Trocar ou consertar, seu compressor, virado a presidência, tem assistência técnica autorizada, Chute Wayne, armamento sumado ao preparado, Márcio Careca, para fazer a cobrança, vai colocar a bola em circulação, levantou, passou nas costas do fininho, do milho e foi feito, pelo Bruno Paulo, tentou levar do fundo, atrasou, jogada vem, cruzamento para a área, rompe o setor defensivo, aparece por aí, Jussemar, auxilê do setor defensivo, a bola se perde, pela linha de lado, lateral para a equipe, do Ramalhão, preparado o Márcio Careca, para fazer a cobrança, e o ECT, o devolução aconteceu, lá vem bola pelo meio, o toque de bola foi feito, pelo jogador que é Walter, Walter abriu pela ponta, outra vez aparece por aí, o Márcio Careca, no meio do caminho, outra vez Jussemar, colocando pela linha de lado, lateral pertence, outra vez a equipe, do Santo André, bem ao lado da área, equipe na esquerda, a cobrança foi feita, a bola caiu, domínio do Nielton, tentou a batida, pegou mal, botou essa bala para fora, sem perigo nenhum, Eduardo, pela meia esquerda, recebeu o chute forte, perna direita, mas desviado, apenas acompanhou, João Ricardo, é do tiro de meta, a equipe do Veranópolis, lancheria medianeira, treze anos de terça, domingo, servimos X, Bauru e as deliciosas porções, na tábua, lancheria medianeira, o que houve, Everaldo? A luz, deu uma queda na luz, lá na torre, na nossa frente, aqui na torre, mais ao lado esquerdo, nosso, da cabine de imprensa, deu uma queda, lá nos dois, primeiros, os dois primeiros, o... Não, foi no terceiro, no terceiro, é, é, são três, né? Três, no primeiro, no caso. Três fileiros de lâmpadas, de lâmpadas, né? É aí no teu lado, não é isso, Eduardo? Ficou mais escuro, como é que tá a visão por aí? Não, não, não afetou muito, viu? Apenas uma de quatro, né? Que acabou se apagando aqui no ADF. É, pois é, uma queda de iluminação aqui, numa das torres do estádio Antônio Davi Farida. Lá veio o Vila-Nópolis, bola pela ponta, desceu o pentacolor, o Maico limpou, procura um espaço pra batida, falta dele. Quando preparava pra bater, uma falta frontal, pintou cartão amarelo, bom momento pro Veranópolis, Thiago. É, o Maico tentava a jogada individual, puxou pro meio, quando ia chutar, houve o toque no calcanhar dele, era o Rogério, levou cartão amarelo, camisa três, o Santo André, uma falta frontal, uma boa falta pro Veranópolis. Foi amarelo pra quem? Rogério, camisa três. E o torcedor começa a ser agitado aqui na arquibancada, tem que fazer isso mesmo, tem que empurrar o time, agora é bom momento, é de bola parada e tem bons batedores, tem também Emanuel, que pega muito bem, ao seu lado tem filhinho, vamos ver a cobrança de falta, toma distância Emanuel, é bola parada pra equipe do Veranópolis, lá vem bola pra equipe do Veranópolis, 35 minutos, bom momento, é frontal a dois passos da meia lua da grande área, a barreira cobre o canto direito do goleiro da equipe do Santo André, o Rodrigo Viana preparado, Emanuel tem dois jogadores do Veranópolis na frente da bola, vai autorizar o árbitro da partida, o Romã, vamos ver a cobrança, lá vem bola pro Veranópolis, Emanuel correu pra bola, bateu pro gol, 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 é pentacolor, Emanuel, bomba pro gol, a barreira abriu, a bola foi cair do canto esquerdo do goleiro da equipe do Santo André, Rodrigo Viana, bola pro fundo do Barbante, jogados 35 minutos do primeiro tempo, o Veranópolis 1, 0 pra equipe do Santo André na Copa do Brasil, Thiago! É, saiu o primeiro gol do Veranópolis na Copa do Brasil, um chute forte no canto esquerdo do Rodrigo Viana, sem chances para a defesa, a bola foi parar no fundo da rede, aberto o placar aqui no ADF, 1 a 0 para o Veranópolis. É uma falta bem batida, a princípio a jogada do Maicon, o Maicon Assis fez uma grande jogada, onde sofreu a falta, e aí a falta bem batida pelo Emanuel, o goleiro Rodrigo Viana não conhece o Emanuel, uma bomba pro gol, faz o primeiro gol na Copa do Brasil, com toda a justiça, Vec 1 a 0. O Veranópolis está marcando o primeiro gol na Copa do Brasil, vai levando vantagem no primeiro confronto contra a equipe do Santo André, e o jogador Emanuel assina o primeiro gol da história do Veranópolis, no certame nacional vencendo, o Vec encara aí o Oratório de Macapá, ou a equipe do Goiás. Proteção completa todo ano com acessos seguros, Veranópolis e Beto Gonçalves. É você ligado aqui, na Cultura FM 96.1, no melhor futebol da Serra Gaúcha. Olha a equipe do Santo André tenta dar o truco, a bola vem caindo pelo meio brigo, o Santo André por aí a bola voltou, domínio foi feito pelo jogador que é Luciano Henrique, ele fez o giro, bola batida de longe em cima da zaga, recupera a equipe do Veranópolis, e o Michael tentou mais à frente, rompeu o setor defensivo, a bola subiu, desceu, caiu para Emanuel, de cabeça colocou essa bola mais à frente, ela volta para o setor defensivo da equipe do Santo André. Deixa eu só colocar que eu falava que era apenas uma lâmpada, mas na torre ela apagou toda, toda a parte superior, são quatro. É a parte superior que está desligada, não é inferior, são quatro lâmpadas. A parte superior são quatro lâmpadas. Pois é, quatro lâmpadas na parte superior, estão agora desligadas. É isso aí, Veranópolis 1 a 0. A bola caiu de novo para a equipe do Veranópolis, estúdio, descarregou de qualquer maneira, caiu aqui no ataque da equipe Ventacolor, veio o setor defensivo do Santo André, apareceu o Márcio Careca, tentou recuar, recuou para dentro da área, a bola voltou para o Márcio Careca, para fora. Errou o setor defensivo da equipe do Santo André, bola pertence ao Veranópolis, consultório de notologia, doutor Efondro Afonso Sartori, CRL 15238 em Vila Flores. A bola parada para o Ventacolor, no Fininho, está se apresentando para a cobrança desse arrebêncio manual. O tempo vai passando no primeiro tempo, 38 minutos, 38, vá mandando o seu recado, a gente registra logo mais, o nosso recado, nosso torpedo de recado, 91874961, tenta descer outra vez a equipe do Veranópolis, a falta do Fininho, agora, Tiago. É, marcou o puxão do Fininho, em cima do jogador do Santo André, falta aqui o camisa 4, Walter vai para a cobrança. Chevrolet na preto veículos, tudo é, é tudo segurança, design, economia, conforto, Veranópolis, Nova Prata, passa a revisão em seu veículo, regularmente, está feliz da vida o torcedor, feliz da vida o torcedor, pentacolor, 1 para o Veranópolis, zero para a equipe do Santo André, está com o time B, o Veranópolis, a bola foi tocada, ela voltou para o jogador que é Walter, Walter domina, trabalha com o Juninho, o Juninho carrega, lá vem o Juninho, tentou fazer o giro, giro, atrasou a jogada, ela vem caindo para o Walter, Walter domina, trabalhou do outro lado, é para o Rogério, o Rogério abre, lateralmente a bola voltou para o jogador que é Nequinha, Nequinha para o Rogério, o Rogério tentou atrasar, o Veranópolis aperta um pouquinho a marcação, teve que recuar a equipe do Santo André, a bola caiu para Jardel, o Jardel tocou para o Rogério, Rogério carrega, abre lateralmente, vai tentar roubar a equipe do Veranópolis, voltou para o Rogério, Rogério trabalha ainda do setor defensivo, mais pela direita, a bola aberta no canto do campo, tentou o jogador que é Nequinha, em cima dele chegou a marcação, a falta cometida, é a bola parada, pertencendo outra vez a equipe do Santo André, Zequim, corporatório de imóveis, compra a venda de imóveis urbanos e rurais em Nova Prata, tem a Zequim, você ligado aqui com a gente, trinta e nove minutos e trinta, parou para o atendimento do jogador da equipe do Santo André. É, o camisa devoluciona, Henrique está no chão, agora se levanta, a bola rolando aqui no ADF. Tem as soluções metálicas, construindo o Brasil, nosso compromisso é com a qualidade, na IRMS 324, que nobre do 17, fone 32173000, em Nova Massão, tem as soluções metálicas, a bola voltou para Juninho, Juninho carrega em cima dele, tentou roubar o túnel, ela foi recuada, o domínio vai ser feito outra vez, pela equipe do Santo André, com o Jardel, Jardel abriu lateralmente para Nequinha, Dequinha domina, tenta descer, parou na marcação, a bola foi aberta pela ponta com Erieldon, Erieldon tentou a frente, o André chegou de cabeça, rompeu a bola, voltou outra vez para a equipe do Santo André, que se mantém mais no ataque, agora a bola tocada, nas costas da zaga tentou, Luciano Henrique, a bola correu demais, foi para fora, apenas saída de jogo. Pela direita, ele tentava o Nequinha, a frente fez o passe, forte demais, cobertura da zaga do Veranópolis, e a bola se perdeu, linha de fundo, tiro de meta, João Ricardo cobra, um a zero Veranópolis. Empreiteira Mores, venda de lotes e terrenos, o melhor negócio está nas mãos, de quem conhece, empreiteira Mores, fone 99770939, Nova Lassano, você ligado aqui, na 96.1, bola descarregada, pelo setor defensivo, ela voltou, tentou o Leandrão, brigou pela poste, bola tocou pelo meio, tentou o Maicon, rompe o setor defensivo, da equipe do Santo André, colocada essa bola, pela linha de lado, avigou o frigorífico Gorete, distribuindo frangos, para todo o Rio Grande do Sul, fone 327315, 32731758, em Nova Lassano, tentou por aí, a zaga do Veranópolis, tirar com o Fred, foi nas costas dele, essa bola perigosa, caiu para Fábio Santos, tentou descer para cima, do seu marcador, fecha a marcação, Veranópolis, falta marcada, Eduardo, precipitou um pouco, agora o André, poderia ter feito apenas, a proteção, acabou indo no corpo, do Fábio Santos, falta marcada, lá do direito, de ataque do Santo André, Luciano Henrique, é o encarregado da cobrança, craque do jogo, é a ótica visual, a ótica do Paulinho, nossa ótica de confiança, elege o craque do jogo, entrega o troféu, ótica visual, 96.1, logo mais, tem a palavra do torcedor, Luciano Henrique, preparado para fazer, a cobrança de falta, pertence a equipe do Santo André, aqui pela esquerda, corbeu para a bola, ergueu para a boca, deu gol, de soco, tirou o goleiro, o João Ricardo, ouve falta, agora em cima dele, mas essa bola, fez uma curva, Eduardo, ela foi fazendo a curva, ela realmente, ela é mais leve, do que aquela bola, do campeonato gaúcho, onde os jogadores, já estão habituados, ela foi fazendo uma curva, de soco, e atira no João Ricardo, mas com a carga do Rogério, o goleiro é intocável, dentro da pequena área, o Arthur em cima do lance, marcou, próprio João Ricardo, da cobrança, vamos para a galera, vamos para a refrigeração, o Renoso, opinião do torcedor, como é que o torcedor, está sentindo esse jogo, aí Simone? Oi, é o que eu vou saber agora, do Barberini, que é da Associação Nova Prata, Barberini, o Carvalho, toda a galera aqui da Associação, e aí Barberini, respirando mais aliviado agora, é sem dúvida Simone, o jogo, parece que era um treino, né, a gente vê que o pessoal, não está participando de jogos, falta ritmo, mas a equipe, está bem colocada, e está merecendo o resultado, está aí, palavra do torcedor, para a refrigeração, Renoso, refrigeração, Renoso, 16 anos, técnico treinado, há mais de 10 anos, e assistência autorizada, com as maiores marcas, do mercado mundial, atendimento imediato, pelo fone, 34418283, jogados, 43 minutos, 43, no primeiro tempo, o placar, está favorecendo, o pentacolor, um para o Viranópolis, zero para a equipe do Santo André, Emanuel Margot, a bola vem caindo, o trofeuço para a equipe do Santo André, domínio foi feito, atrasada a bola, chegou por aí, Walter, Walter trabalha um pouco mais pelo meio, trabalhando a bola agora, com o jogador, que é Jardel, Jardel abriu, tenta dar o combate, o Viranópolis, vem o Rogério, deu um balão, viva a Sanjão, mas essa bola foi difícil para dominar, ainda está sendo pelo Viranópolis, o fininho teve que esticar o pico, está chuteira para colocar, essa bola pela linha de lado, não é Eduardo? É, acabou errando o Fred, arrebesso lateral, já cobrado pela equipe do Santo André, e é o Santo André que se mantém com a bola, com o Luiz Henrique, Luiz Henrique abriu para o Rogério, Rogério domina para a equipe do Santo André, recua um pouquinho, e parece a equipe do Viranópolis, depois de ter marcado o gol, não te parece isso, o Everaldo? É, a equipe do Viranópolis recua até como estratégia, para buscar o contra-ataque, como está acontecendo agora. Olha a bola tocada, desceu o Jason, carregou para cima do adversário, no bico da área, prepara para o cruzamento, vai colocar para a cara do gol, estoura em cima do adversário, acabou escorregando, e ficou na jogada, conclua o Everaldo, Viranópolis parece ter recuado um pouco. É, recuou até para buscar, né, o contra-ataque, até porque, quem tem que sair para o jogo, é a equipe do Santo André, né, e até agora, quem buscou o gol, quem merece estar ganhando, é a equipe do Viranópolis, que vem buscando, fazer até o seu segundo gol. Opinião do jogo, é para Alto Pratense, Nova Prata, Bento Gonçalves, Santa Cruz, do Sul e Porto Alegre, você é a nossa direção, com Alto Pratense. Vamos ver, 44 minutos e 30, vai subir a placa do acréscimo, quando teremos ainda de jogo, nesta primeira etapa, devemos ter o quê? Dois ou três minutinhos, né, dois, três minutos de acréscimo, aí, para esse, nesse primeiro tempo, desce outra vez, a equipe do Santo André, bola aberta pela ponte, domínio foi feito outra vez, pela equipe do Santo André, tocou na bola, o jogador que é Márcio Careca, tocou pelo meio, trabalhou também o Walter, Walter deixou para a chegada do Juninho, o Juninho ligou o ataque, ela voltou outra vez para Márcio Careca, bola pela ponte, escurregou o jogador da equipe do Santo André, ficou no chão, o Bruno Paulo, e a bola se perdeu. Mais um minuto acrescido, nesse primeiro tempo. Mais um minuto, e as duas lâmpadas lá em cima, estão se ligando, faltam duas agora, né, duas estão voltando a funcionar, arremesso manual, mais dois minutos de jogo, pertence ao Vila Nópolis, vai ver os 45 minutos e 16, vem com o Túlio, Túlio deu para trás, perdeu, chega na bola o Fred, Fred trabalhou, tocou para o Juscemar, Juscemar enfiou para Maico, em velocidade, partiu para a bola, abriu para Manuel, Emanuel domina, lá vem Emanuel pela esquerda, preferiu pelo meio, bola apertada, mesmo assim chegou o Vila Nópolis, domina, foi feito pelo Saulo, o Saulo abriu, tocou para a chegada agora, do Juscemar, Juscemar abriu para Fininho, Fininho recolheu para o Vila Nópolis, tocou pela ponta, para Juscemar, fechou a marcação nele, ele tentou carregar, prepara para o cruzamento, bateu em cima do adversário, a bola foi para fora, Thiago é lateral para o Vila Nópolis, bem no canto do campo, é lateral para o Vila Nópolis, quando tentava o cruzamento, batendo o jogador do Santo André, lateral que Fininho, sem pressa nenhuma, vai para a cobrança, Fininho é quem se prepara, para fazer a cobrança, lateral pertence à equipe do Vila Nópolis, comprou rapidamente, tocou para Leandrão, tentou fazer o giro de calcanhar, botou para Fininho, ele ajeitou a bola, chegou para Túlio, terminou, fim de papo, termina o jogo com 46 e 12, deu 1 minuto e 12 apenas, o árbitro viu, para que esses 45 minutos, sejam bons, como foi o primeiro tempo, para o Vila Nópolis, aqui no estádio, Antônio Davi Farida, apartamentos prontos para morar, longevidade 2, ao lado do Regina Sene, últimas unidades, apartamentos com dois dormitórios, a partir de 160 mil reais, financiamento direto, ou com a caixa, com o bieto requinte, objetos imóveis, de decoração, rapidamente, Simone Cristina, não dá agora, pita o árbitro, bola rolando, começa o segundo tempo, é a saída para a equipe do Vila Nópolis, levantamento, foi feito, uma ponta para o Leandro Rodrigues, Leandrão dominou, tocou para o Fininho, o Fininho tentou enfiar no ataque, bola adequada, lá vem o Vila Nópolis, desceando o Michael, dominou no peito, em cima dele, chegou a marcação, tenta dominar, foi para o chão, é falta em cima do Michael, é uma bola parada, frontal, boa para o Vila Nópolis, um pouco mais adiante daqui, o Vila Nópolis marcou o gol, mas é uma bola parada, boa, é frontal, contra o gol, defendido pelo Rodrigo Viana, agora matou no peito, fazia proteção, sofreu a carga por trás, cometida pelo Nequinha, de novo ele, vai agitando o Emanuel, quem sabe, na bola parada, o segundo gol do Vila Nópolis, na estrada geral, Santa Bárbara 81, saída para a Cotibora, você encontra, construo telas, telas soldadas, telas trançadas, arames lisos, para parreirais, arame farpado, tela otis, e tudo o que você precisa, para acercamento, Vila Nópolis, foi de 3441, 4428, lá vem Vila Nópolis, Emanuel correu para a bola, bateu mal, a bola foi para fora, mas com desvio, no Walter, no meio do caminho, ele pegou mal na bola, chute forte, rasteiro, mas desviado, mas no meio do caminho, a bola acabou, indo de encontro ao Walter, linha de fundo, escanteio, Maicon Assis, na cobrança em favor, do Vila Nópolis. Segura informação de gol aí, Paulo César, porque escanteia para o Vila Nópolis, Maicon preparado, Maicon Assis preparado, lá pela direita, lá vem bola para a área, escanteio pertence, o Vila Nópolis correu para a bola, e ergueu para a boca do gol, chegou o Leandrão de cabeça, a bola voltou pelo meio, tira a zaga, ela cai para o Vila Nópolis, bola pela ponta, de novo para Maicon Assis, ajeitou, preparou para o cruzamento, levantou no fundo, a bola foi evitada, evitou o jogador da equipe do Santo André. Se desequilibrou no lance, o Maicon. Gol de quem? E lá em Caracas, pelo grupo oito, o Caracas está sofrendo o quarto gol do Roachipato, Rodrigues fez três, e agora o quarto gol, é para a equipe do Roachipato. Cessu Seguros, muito mais segurança e tranquilidade, garantindo as melhores condições do mercado. Danheses soluções, Danheses soluções metálicas, construindo o Brasil, nosso compromisso é com a qualidade da IRS 324, quilômetro 17, fone 3273, 3.001 do Afombaçano, é falta para o Vila Nópolis, pela direita, no campo de ataque da lei. Maicon Assis. Cruzamento para a área, Maicon Assis, ele quem está preparado para fazer a cobrança, vai receber autorização, correu para a bola, Maicon Assis, levantou para a boca do gol, subiu de cabeça, bola pica na área, para fora do gol! O Leandrão colocou essa bola, passou rente ao posto direito, foi para fora, perdeu o segundo gol, o Vila Nópolis. Ah, ficou no meio do caminho, agora o goleiro Rodrigo Viana, estático no centro do gol, e aí o Leandrão, subiu, se aproveitou da estatura, e cabeceou a bola, passou beliscando o posto direito, linha de fundo, posto de bola para a equipe do Santo André. Dois minutos e quarenta e cinco segundos, impedimento, impedimento marcado, e agora cobrar Fred a falta. Empreiteira Mores, venda de lotes e terrenos, o melhor negócio está nas mãos de quem conhece, empreiteira Mores, fone 99770939, novamente tenta descer da equipe do Vila Nópolis, aqui pela esquerda, outra vez Maicon Assis foi para o chão, e agora pintou amarelo no jogo. Ah, ele encarou a marcação de dois agora, e a fazenda jogada pelo meio, falta para cima dele, meia esquerda de ataque, Emanuel cobra em favor do Vila Nópolis. É a bola parada, pertencendo ao Vila Nópolis, Emanuel preparado para fazer a cobrança, vem comigo o torcedor, três minutos e cinquenta, está na hora de empurrar o time para a vitória, preparado para fazer a cobrança, lá vem para a bola a equipe do Vila Nópolis, preparado para fazer a cobrança, Emanuel, lá vem bola para a área, correu para a bola, levantou para a boca do gol, toque para o meio da área, a bola fica quicando, chega a zaga, tira a zaga da equipe do Santo André, bola para fora e lateral, Eduardo. O André nem concluiu, nem conseguiu o domínio, na sequência a zaga afastou, arremesso lateral, segue no ataque a equipe do Vila Nópolis. É pela esquerda, arremesso manual, pertence à equipe do Vila Nópolis, lá vem bola para a área, demora para a cobrança, agora sim, vem Leandrão, usa o corpo, tenta esconder a bola, agora houve falta do Leandrão, não é isso? O braço dele, o Artrane interpretou como um lance faltoso, favorecendo o setor defensivo do Santo André, a Rogélio é encarregado da cobrança. Ave com o frigorífico Gorete, distribuindo frangos para todo o Rio Grande do Sul, fone 327-317-58, Nova Baçano, ave com o frigorífico Gorete, você ligado aqui nos 96.1 e na Cultura FM, a bola pertenceu à equipe do Santo André, 4 minutos e 50, vamos fechar os primeiros 5 minutos do segundo tempo, bola tocada pelo meio, a bola voltou para o André, Vizcarnega o zagueiro da equipe do Vila Nópolis, ela subiu, desceu, Leandrão subiu em cima do segundo andar, ela cai pelo meio, o domínio vai ser feito outra vez por Emanuel, Emanuel domina, abre para Michael Assis, Michael Assis domina, lá vem o Michael, colocou a bola na frente, chocou-se com o adversário, evitou a saída, jogatório da equipe do Santo André, bola voltou outra vez para o André, André dominou e escapa do seu marcador, trabalha um pouco mais atrás com o Fred, Fred domina para a equipe do Vila Nópolis, vai tentar, ligação direta, faz o levantamento, tentou com o Leandrão, subiu em cima do segundo andar, a zaga primeiro, tira a zaga, tirou mal, tocou na frente da área, mesmo assim apareceu o jogador da equipe do Santo André, o Jardel, Jardel tentou no ataque, chegou de cabeça o André, trabalhou pelo meio, é bola com o Túlio, o jogador da equipe do Vila Nópolis não conseguiu o domínio, voltou outra vez para o Santo André, viu o toque por aí, a bola voltou para Túlio, domina, trabalha a bola lateralmente, colocou para a chegada do jogador que é Emanuel, Emanuel escapa, tenta achar o espaço, prefere recuar, colocou para o André, André estica a bola em profundidade, rompe o setor do ofensivo, a bola cai pelo meio, volta para a equipe do Santo André, derrubou o Vila Nópolis, domínio foi feito, o Túlio recolheu, atrasa a jogada um pouquinho, dentro da grande, do grande segundo gramado, bola com Emanuel, Emanuel tocou mais a frente, para o Maicon, Maicon para o Emanuel, Emanuel tocou, a bola vem caindo para o Saulo, o Saulo tentou, Leandrão faz o domínio, é a bola do Vila Nópolis, bola enfiada mais a frente, tentou chegar no Maicon, se bateria a marcação, perde a posse de bola, domínio foi feito pelo Rogério, Rogério prefere recuar para o setor do ofensivo da equipe do Santo André, o domínio foi feito pelo Walter, Walter trabalha do outro lado, domínio agora do Márcio Careca, ele domina, prepara, faz o levantamento, estica em profundidade, a bola vem caindo na área, de graça para a equipe do Vila Nópolis, alô torcedor, vem comigo, chegou a hora, vamos juntos para estar na roda, pneus, o tempo e o placar no futebol, jogado 6 minutos e 40, eu disse 6 e 40, estamos no segundo tempo, um para o Vila Nópolis, zero para a equipe do Santo André, E termina aí pelo grupo 8, o Caracas foi goleado pelo Roachipato, pelo placar de 4 a 0, 3 de Rodrigues, 1 de Falcone, no grupo 8, tudo embolado, resultado ruim para a equipe do Grêmio, daqui a pouquinho, lá no Acre, estreia o Internacional, na Copa do Brasil, Cessu Seguros, muito mais segurança e tranquilidade, garantindo as melhores condições do mercado. Promoção, Nathana Roda Pneus, pneus rodam as baterias, tudo em 10 vezes no cartão, tudo em 10 vezes no cartão, Nathana Roda Pneus, tá ligado? Tá bem ligado aqui nos 96.1, vou aproveitar para ver a galera, para a refrigeração, Renostro, Simone Crescina vem chegando, o torcedor pentacolor, Simone. Oi, agora eu vou conversar com o Ivo Perak, Ivo, tá gostando desses primeiros minutos? Olha, estamos de parabéns, Veranópolis, tem um time reserva, altura, eu acho que, tá muito bem o Veranópolis. Tá aí, informação para a refrigeração, Renostro. Refrigeração, Renostro, especializado em conserto de ar-condicionado, lavadoras, fogões, gelaternas, eletrodomésticos, e resfriadores de leite, venda e instalação de ar-condicionado, falta no Túlio, pintou cartão. É, pintou cartão para o camisa 7L, então, quando o Túlio tentava jogar o individual, foi parado, falta marcada, tá no chão, camisa 5 do Veranópolis. Oito minutos, é bola parada no setor defensivo da equipe do Veranópolis. Todo dia tem super ofertas para você do supermercado Porta, em Nova Prata. Bola parada, Fred faz a cobrança, ele levantou para o Leandrão, dentro da área, usa o corpo, esconde a bola, vai levar no canto do campo, deu um toquezinho mais atrás, a bola vem rechaçada pela equipe do Santo André, pela linha de lado, lateral pertence à equipe do Veranópolis. Michael preparado para a cobrança, deixou agora para a chegada do Emanuel. É Emanuel quem vai colocar essa bola em circulação, o Veranópolis vence por 1 a 0. Vai pelo empate a São Paulo, se o resultado seguir assim. Bola tocada, outra vez para o Veranópolis, tenta escapar o jogador da equipe do Veranópolis, está por aí, briga pela poste, bola tentou, Gêneson acabou perdendo, olha o contra-ataque, bola levantada no ataque da equipe do Santo André, apareceu pela ponta, vem para a bola, o domínio do jogador que é Márcio, o Márcio Careca carregou, levou para o cruzamento, fecha a marcação, a bola foi tocada pela linha de lado, o Fininho apareceu, colocando essa bola pela linha de lado. É, quando o Márcio Careca tentava o toque pelo meio, o Fininho chegou, fechou a porta lateral, que o próprio Márcio Careca cobra. É, bola cobrada, voltou a ser dominada pela equipe do Veranópolis, tirou o André, de cabeça, colocou pelo meio para a Leandro, um toquezinho nela, abriu pela ponta, o domínio vai ser feito pelo Veranópolis com o Gêneson, colocou na frente, tenta brigar e se bater a marcação, Gêneson comete a falta, bola parada de novo, na frente da bandeira aí, né? É, o Walter havia tomado a frente, acabou, recebendo um empurrão agora do jogador da equipe do Veranópolis, falta a joga cobrada. Troca de olho do seu carro, posto um latina, faz isso com muita qualidade, troca de olho especializada, móvel, oil express com superbride, posto um latina, certeza do combustível puro, ela vem caindo do campo do Veranópolis, de cabeça, apareceu por aí o Saulo, Saulo tocou mão, a bola voltou para o Nequinha, Nequinha domina, trabalha no setor defensivo da equipe do Santo André, tenta sair jogando, quem veio buscar essa bola é o Juninho, Juninho recorre e parte para a bola, Juninho abre lateralmente, é com o Nequinha, Nequinha domina, carrega Nequinha, prefere recuar, toca pelo meio, para a chegada do Rogério, Rogério faz o giro, girou mal, essa bola caiu nas costas do jogador, que é o Márcio Careca, ele domina, tenta fazer o lançamento, estica a bola em profundidade, vai subir a zaga, a bola passou, cai para o goleiro da equipe do Veranópolis, o João Ricardo domina, vai fazer, vai valorizar, leva no canto do campo, e domina a bola agora, compre seu imóvel em vista do seu futuro, e espanqueado com o sócio, tem o crédito que você procure, Nova Prata, fone 32424878, opinião do jogo, para Alto Pratense, Everaldo Veranópolis, se comportando, continuando com o bom comportamento, continua, continua com o bom comportamento, Veranópolis, se postando a frente, fazendo jogada pelas laterais, como começou agora, sempre pelo lado esquerdo, a 2 minutos e 27, o Leandrão, conseguiu cabecear, e quase fez o segundo gol, do Veranópolis, a bola alta, e a bola aérea, do Veranópolis, é muito boa, e tem que aproveitar esse momento. É o pedido do jogo, para Alto Pratense, olha a bola parada, pela direita, a bola pertence, a equipe do Veranópolis, Maicon Assis, corneu para a bola, levantou para a boca, e o gol saiu, o goleiro, toca de soco, o goleiro se passou, a bola vem caindo, pela linha lateral, mas mesmo assim, ele conseguiu tocar na bola, fechava o fininho, pelo meio, na boca, o braço do Maicon Assis, bola acabou saindo, do lado oposto, o lado esquerdo, o Emanuel cobra, arremesso lateral, em favor do Veranópolis. Look, acessórios, toda a linha de capotas, marítimas nacionais, importadas para picapes, e acessórios, os navaiões, marcas mundiais, estamos plugados em você, a bola parada, pertence à equipe do Veranópolis, no arremesso manual, o Emanuel vai colocar lá para dentro da área, levantou, na posição do Leandrão, tocou de cabeça, o Maicon Assis chegou, confusão na área, tentou tirar, tirou, a bola ficou, outra vez para o Veranópolis, rompe o setor, túnel de cabeça, abriu pela ponta para o Emanuel, prepara para o cruzamento, botou para o gol, essa bola fez uma curva, e foi para fora. A intenção dele, na verdade, era o cruzamento, ela acabou ganhando força, o gol, mas se perdeu, linha de fundo, tiro de meta, Rodrigo Viana cobra, 1 a 0 Veranópolis. Versatilidade, praticidade, funcionalidade, isso tudo você encontra na Bentec, ambientes pensados, para serem vividos intensamente, SCV Design, loja exclusiva Bentec, 3242, 4042, em Nova Prata, o pneu do jogo, é sempre para Alto Pratense, Nova Prata, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, e Porto Alegre, você é a nossa direção, lá vem a equipe Durna, Mariano tentou, chegou o Fred, tocou de cabeça pelo meio, o túnel subiu, não conseguiu, briga pela tosse, embora chegou o fininho, descarregou, dentro do contra-ataque, lá vem descendo, Leandrão, encarou, tomina no peito, carregou para cima do adversário, vai puxar por dentro, bateu no adversário, a bola voltou para ele, ajeitou para a chegada da equipe do Vila Nópolis, outra vez, apareceu por aí, Jussemana, prefere recuar, a bola voltou, para o fininho, o fininho recolhe, vai atrasar, fez o giro, girou e descarregou, colocou pelo meio novamente, voltou para a equipe do Vila Nópolis, domínio foi feito, tenta, por aí, jogador pentacolor, tentou o saldo, colocou na frente, a bola se perde, pela linha de lado, lateral pertence outra vez, a equipe do, do, do Santo André, aqui, ao lado, lá pela direita, arremesso manual, já foi feito pela esquerda, melhor, arremesso manual, foi feito pela equipe do Santo André, teve alguma irregularidade por aí, não é isso? Está dando puxão na camisa do Fábio Santos, em cima do frete, falta para o Veranópolis, aqui pela direita, no setor defensivo. Ótica visual, nossa ótica de confiança, elege o craque do jogo, entrega o troféu, ótica visual, 96.1, bola parada, pertence a equipe do Veranópolis, o Fred vai fazer a cobrança, lá atrás, setor defensivo pela direita, 13 minutos e 30, eu disse 13 e 30, no segundo tempo, bola alçada para a área, vai subir a zaga, subiu, tirou, ela voltou para o Veranópolis, ajeitou, chegou por aí, Maicon Assis, domina, passou, Emanuel pela ponta, Maicon Assis costurou pelo meio, procura espaço para a batida, solta a bola, saiu para Saulo, Saulo levantou para Leandrão, impedimento marcado, voltava, correta-se a marcação agora da bandeira, voltava Leandrão, irregularidade marcada, favorecendo o setor defensivo da equipe do Santo André, a água alcance de todos, retropeça, solas e a domingo, 3, 2, 4, 2, 18, 35, em Nova Prata, para toda a região, logo mais a palavra do torcedor, bola levantada, tentou checar a equipe do Veranópolis, com o Leandro Rodrigues, a bola foi de graça para o Rodrigo Viana, o goleiro da equipe do Santo André, quem sabe agora Simone Criciuné, palavra do torcedor para a refrigeração Renosto, Simone. Oi, Roberto, vou conversar agora com o Pedro, Pedro, agora, segurar o placar, oi para cima, aumentar o placar, para depois soltar o empate. Olha, o Veranópolis está muito bem, está jogando tranquilo, está levando o jogo, a contento, entendeu? se o Veranópolis apertar um pouquinho mais, ele vai fazer mais um gol, vamos ganhar sim hoje. Está aí, informação para a refrigeração Renosto. Refrigeração Renosto, 16 anos, técnico treinado há mais de 10 anos, assistência autorizada com as maiores marcas do mercado mundial, atendimento imediato, fone 3441, 8283, bola parada para o Veranópolis, levantamento aconteceu para o Leandro Rodrigues, tentou ajeitar, tentou o toque mais à frente, chegou o Jussemara, chegou a saga de escada, entregou a bola vem de graça para o Emanuel, Emanuel tocou para o Maicon Assis, ele tentou escapar a leve, o Maicon Assis perdeu a parte de bola, ela voltou atrás com o André, André Luiz domina para a equipe do Veranópolis, trabalha com o Fred, Fred recolheu para a equipe pentacolor, tem o fininho pedido mais à frente, é para ele a bola, recebeu o fininho, o fininho tocou lá pela ponta para o Jussemara, tentou fazer a devolução, a bola volta para o domínio da equipe do Santo André, que carrega do seu campo defensivo, já ultrapassa o equilíbrio do ganado, tentou ligar o ataque, tentou, conseguiu, bola nas costas da zaga, subiu por aí, o Túlio tocou de cabeça, a bola sobrou para o Veranópolis, também de cabeça, rechaçando o perigo, voltou para Juninho, o Juninho tentou trabalhar, está preso na marcação, volta para ele, domina a bola, recebe devolução, vai trabalhando a equipe, Antônio Ramalhão, a bola foi tocada mais atrás para o Jardel, o Jardel tentou mais à frente, o fininho vem, chega o jogador da equipe do Veranópolis, que é o Túlio, colocando essa bola para frente, bateu aí no jogador da equipe do Santo André, ficou com o Santo André, levantamento para o interior da equipe do Veranópolis, apareceu o Fred, recolhe de novo pelo meio, o jogador que é Jardel, coloca no terreno, parte para a bola, tentou nas costas da zaga, rompe de qualquer maneira o Fred, Fred está mostrando hoje, aquele jogador do ano passado, não é verdade, Everaldo? É, o Fred hoje muito seguro, tanto ele quanto o André, o André que a gente não tinha visto ainda jogar, os dois bastante seguros, e sempre que dá, rebatendo essa bola de primeira, sem complicar ali atrás. Olha a bola, tocada, voltou para a zaga, briga por aí, Fred agora comete a falta, bola para o depinto amarelo para ele. É, cartão amarelo, tentava jogar do camisa onde o Bruno Paulo, quando chegou no carrinho, chegou a morte para cima do jogador do Santo André, falta marcada, no setor de ataque do Santo André, e cartão amarelo para o Fred. 17 minutos jogados, eu disse 17 jogados, deste que é o segundo tempo. Ô Roberto, sinceramente eu gostaria de ver, no mínimo dois jogadores titulares ali, nessa equipe do Veranópolis, para dar um pouquinho mais de rendimento ao ataque, para se juntar, até porque o Leandrão está conseguindo ganhar as bolas altas, as bolas aéreas, mas está faltando um pouquinho mais de aproximação dos meios, então eu gostaria de ver a entrada aí, quem sabe, do Eduardinho e do Juninho, para dar uma movimentação melhor a esse meio campo. Bola parada perigosa contra o Veranópolis, quem cobra, ajeitando a bola por aí, tem o Luciano Henrique, o Luciano Henrique, e o Iriato, é isso? Isso aí. Lá vem bola, cruzada para a boca do gol, desviada para o gol, para fora do gol, e havia impedimento, impedimento do atacante Fábio Santos. Estava um pouquinho à frente, na cobrança da falta do Luciano Henrique, Fábio Santos cabeçou, estava impedido, a bola passou perto do gol do Veranópolis, agora a bola tranquila, 1 a 0 Veranópolis. Alô torcedor, vem comigo, vamos juntos, é hora de conferir, vamos conferir, prata na roda, o tempo e o placar no futebol. 18 minutos jogados, 18 jogados, do segundo tempo, um para o Veranópolis, zero para a equipe do Santo André. E vai pintando o primeiro classificado, na Copa do Brasil, Santa Cruz vai batendo o Guarani de Juazeiro, jogando lá na casa do Juazeiro, pelo placar de 2 a 0, e desse resultado aqui, ou se mantendo esse resultado, pega a Internacional, o Rio Branco, que entra em campo daqui a pouco, às 22 horas. Libertadores terminou, pelo grupo 1, Boca derrotou o Barcelona, pelo placar de 1 a 0, e pelo grupo 5, San José, empatou com o Tijuana, em 1 a 1. Caracas perdeu de goleada, vermelho para alguém, vermelho lá, tem confusão, é do Santo André. Vermelho para o jogador do Santo André, eu acho que era, o jogador que estava fora, é o mesmo. É expulso, parece que é o Elvis, vamos ver. Calma, vai te orar, 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 para William, para! É o William Schaaf, camisa 18, levou o cartão vermelho. Mas o que é que houve lá? O que é que houve? Ele reclamou da arbitragem, numa falta aqui na esquerda, e o juiz foi lá, deu o cartão vermelho para o William Schaaf, está aqui reclamando muito da expulsão. Expulso o jogador que estava no banco de reserva, estava aquecendo lá atrás do gol. É, e está difícil de conter o lá, ele tem que manter a cabeça, porque ele é um atleta profissional, e não pode, ele tem essa reação aí. É lógico que uma expulsão do banco de reserva, nunca é boa, mas ele tem que manter a cabeça no lugar, porque ele é um atleta profissional, e não pode tentar agredir o árbitro, como ele tentou lá, e está toda a equipe dele segurando a cabeça. Chamou o pessoal do abrigado. Demorou até, né? Chamou o pessoal do abrigado para conter o jogador. O que deu, o William? Ele falou, vai, seu cu, seu merda. Que respeito é esse? Que respeito é esse? E eu fui para ele e falei, se eu me respeito, eu te respeito. E aí ele falou, você vai embora, ele me expulsou. Então ali o William Xavier falando da expulsão. É, e está chegando o pessoal do abrigado, também não tem pressa, né? Está indo a passos mais lentos, está um pouquinho apurado, mas tem que dar a corridinha lá, para acalmar o jogador, que está saindo agora, não é isso? Está sendo retirado, o jogador da equipe do Santo André, estava no banco de reserva, acabou expulso, e vem modificação, no Veranópolis. Aquilo que você alertava agora, o Fred já está com o cartão amarelo. E o Jonas é atração na sequência, a camisa de número 13, chega no Jonas aqui. Ô Jonas, qual é que foi a orientação do Julinho? Não, acho que eles estão querendo complicar o assunto do Fred, eles estão querendo expulsar ele, vamos, vamos precaver, né? Ele já está com o cartão aí, está entrando no lugar dele. Por precaução então, o Julinho está tirando o Fred, para a entrada do Jonas, o Jonas tem a camisa de número 13, a primeira troca no Veranópolis. E o primeiro jogador do time principal do Veranópolis, vamos colocar assim, que aparece para a entrada é o Jonas. É, eu comentava contigo aqui fora do ar, que o Fred já tem cartão amarelo, fez a falta lá, e essa é a reclamação do pessoal do Santo André. Então o Julinho Camargo, em cima do ato, né? Ele viu que o Jonas, que no caso o Fred pode ser expulso, e aí vai colocar o Jonas para ter uma tranquilidade, e não correr esse risco do Fred ser expulso. E só após a cobrança da falta. Lá vem falta, bola para a área, apontou, cabeçada, apareceu, tiras a zaga. Bola se perde, pela linha de lado, lateral pertence outra vez à equipe do Santo André. Modificação vai acontecer em breve, mas tem confusão aí. Obrigado, militar, está levando mais gente de lá, é isso? É, tem o pessoal da comissão técnica aí do Santo André, agora a brigada está saindo, está se retirando aqui. É, tem mais, parece que tem mais gente saindo lá. É a bola dominada outra vez pela equipe do Santo André, bomba para o gol, soltou o goleiro perigosamente, bola na área da equipe do Firanópolis, impedido. Impedido o jogador da equipe do Santo André, o Fábio Santos, mas soltou, esquisito aí o João Ricardo, hein? É, foi um chute forte do Luciano Henrique, o João Ricardo acabou espalmando, e o Fábio Santos impedido, pegou a bola, impedimento marcado, e agora a substituição. É, vale o aplauso, vale o aplauso, torcedor, para o Fred, que fez uma excelente partida. E vai falar por aqui, no microfone da 96.1, na saída, zagueiro Fred, bacana também esse reconhecimento agora do torcedor, Fred. Verdade, verdade, legal, a gente vem esperando essa chance aí, agora a torcida agradecer o reconhecimento, agora vamos torcer para a gente sair com essa vitória. Falou, Fred, zagueiro da equipe do Firanópolis. Trocado, consertado, seu compressor, Firanópolis e do Legião, tem assistência técnica, torcedor da Schultz, e o N, olha a bola tocada na zaga do Firanópolis, tirou o setor defensivo, ela cai, caiu para o jogador da equipe do Santo André, domínio foi feito pelo Juninho, tentou mais à frente, ela recua do setor defensivo com o Nequinha, Nequinha domina, faz a bola girar lá pela ponta, vem chegando o Fininho, Fininho domina, vai abrir pela ponta, já tocou, para a chegada do seu companheiro, que é Juscemar, tentou escapar, colocou a bola mais à frente, domínio foi feito pela equipe do Santo André, tentaram roubar o Juscemar, passou em branco, a bola voltou para a equipe do Santo André, bota a bola na frente, o Márcio Careca subiu de cabeça, o André tocou para o lado, chegou por aí, a equipe do Santo André rouba, essa bola desce, está se mantendo um pouco mais no ataque, a equipe do Santo André, bola com o Nequinha, Nequinha tocou pelo meio, trabalhou com o Jardel, o Jardel domina, fez o giro, achou também por aí, jogador que é o Lucilio, que fez o giro também, tentou trabalhar, perdeu uma posse de bola, ela volta para a equipe do Firanópolis, lá vem o Firanópolis pela tocada, Juscemar em velocidade, recebeu, tentou invadir a área, marcação em cima dele, o goleiro Rodrigo Viana para defender, o Leandrão fez um excelente passe, a frente para o Juscemar, mas não acompanhou, a sequência da jogada, e o Juscemar colocou a bola para a área, e ficou fácil, para o setor defensivo da equipe do Santo André, já tem a recuperação de bola, a equipe do Firanópolis, Leandrão tentou o toque, agora houve falta, mas havia falta, primeiro do Leandrão, o Juscemar voltou essa bola, falta em cima do jogador, ele voltou pela vantagem, e na sequência, a trombada para cima do Michael, já no campo de ataque, lá do direito, Fininho cobra em favor do Firanópolis, pastelaria e choperia do bode, a la minuta no almoço, e na noite terça, e quinta pastéis, a la minuta chope gelado, e os peregrinos pastéis doces, e salgados de Firanópolis, bola com Fininho, Fininho tocou na frente, bola dominada pela equipe do Firanópolis, com o Jason, Jason tentou carregar, acabou saindo com tudo, com bola e tudo, pela linha de lado, lateral pertence outra vez, a equipe do Santo André, 24 minutos e 30, 24 e 30, consultório do Nodologia, doutor Evandro Afonso Sartori, CRO 15.238, em Vila Flores, vou ser ligado aqui, na Cultura FM de Nova Lação, de 96.1, a nossa 96 de Viranópolis, fazendo futebol, acompanhando o Viranópolis, no campeonato gaúcho, olha que domingo tem jogo importante, contra o Inter, e hoje a Copa do Brasil, olha a bola tocada pela ponta, caiu o jogador Emanuel, a bola ficou para a equipe do Santo André, preparou para o cruzamento, vai levantar Juninho, bateu em cima do adversário, a bola foi para fora, nesse canteio, bem na frente aí, da maior torcida da Serna, a raça ventacolona. É, quando tentava lá pela direita, o Juninho tentou o cruzamento, barrou o Emanuel, escanteio para a equipe do Santo André, agora ter ação na equipe do Santo André, entrando o 17, Gustavinho, já vou confirmar de quem sai. Gustavinho, saiu o Elielton, saiu o Elielton com a 7, escanteio para o Santo André, levantamento, aconteceu para a boca do gol, de cabeça, tirou a zaga, a bola caiu para fora dela, tentou arrancar, o Maico ficou no 1 na falta, Maico é um jogador leve, mas tem um potencial. Vai para a segunda troca, o Veranópolis, Márcio Reis, camisa 15, atração na sequência, na equipe do Veranópolis. É, o Maico tem potencial, o Maico, só ele cai demais, para o meu gosto, mas ele tem potencial, é bom jogador, trata bem a bola, só tem que ficar um pouquinho mais em pé. Márcio Reis, vem aí na equipe do Veranópolis, Márcio Reis, é a próxima, deixa eu chegar nele aqui, ô Márcio, como é que foi a orientação do Julinho? Para entrar, colocar o sistema para lá para o lado esquerdo, para entrar no lugar dele aqui, a gente posiciona o meio. Quem é que sai? É o 9. Saiu o Leandrão, para a entrada do Márcio Reis, a segunda troca no Veranópolis. Leandrão, para a saída do Márcio Reis, e a modificação do Julinho Camargo, quer proteger, quer valorizar o resultado? É, deve ser para valorizar o resultado, se bem que o Leandrão, ao meu ver, estava jogando bem, segurando a defesa do Santo André, não deixando, não dando, oportunidade para os zagueiros, jogarem sozinhos, mas eu acho que ele sentiu alguma coisa, porque eu vi o Preto indo no Rio Camargo. Eu vou tirar essa dúvida, chegou a sentir alguma coisa, hein Leandrão? Sim, faz um tempo que a gente não joga, pesou o campo, pesou, correu o tanto que a gente correu, mas agora o Márcio vai dar conta, e a gente vai conseguir o resultado positivo. Alô, Leandrão falando por aqui, no microfone da 96.1. É, teve um misto aqui, de aplausos e vai, saiu o Leandrão, entrou o Márcio Reis, na equipe do Veranópolis, mas para proteger um pouco mais, o setor defensivo, quem sabe o Pentacolor aí. A bola dominada para a equipe do Santo André, que sai jogando pelo meio do campo. Vem a Preto Veículos, para fechar o melhor negócio do ano, o Givrolet no Apreto Veículos, Veranópolis e Nova Prata, faça revisões em seu veículo. Bola aberta para o ataque, chegou o Fininho, ficou no chão, a falta em cima dele, não é isso? É, o Gustavinho deixou o braço para cima do Fininho, Fininho está no chão, falta para o Veranópolis, aqui no lago esquerdo defensivo. Saiba como tornar o sonho da casa própria, em realidade, Zequim Corretora de Imóveis, tem a melhor orientação para a construção, Zequim Corretora de Imóveis. Bola parada para o Viranópolis, vai ser feita a cobrança, Jonas é quem vai cobrar essa bola, lá atrás no setor defensivo, tenta a coluna, corre para a bola, Jonas, ele faz o levantamento, agora não tem mais aquela referência lá na frente, que é do Leandrão, né? A bola passou direto, foi para o goleiro Rodrigo Viana, da equipe do Santo André. Você ligado aqui com a gente, agora jogados vinte e oito minutos, vinte e oito minutos do segundo tempo, um para o Veranópolis, o gol foi de Manuel, de bola parada, aos trinta e cinco do primeiro tempo, o Veranópolis vence por um a zero, desde lá, levantamento aconteceu, a bola vem caindo, de novo para o André, com o peito, ele trabalhou, tocou para o Saulo, o Saulo recolheu, tocou mais à frente, tentava com o ar, agora passou por ele, perdeu, lá vem bola para a equipe, o Santo André, segunda informação, desce com o jogador, que é o Luciano Henrique, Luciano Henrique dominou, partiu para a bola, vai colocar nas costas da zaga, chegou o André, fez cobertura, saiu o goleiro, catou o goleiro, o João Ricardo, bola na rede, Paulo César. Está valendo a Copa do Brasil, para o Internacional em campo, o Internacional encarando lá no Acre, a equipe do Rio Branco, recadinho aqui pelo 91874961, bigode em Bento Gonçalves, torcendo aí para o VEC, palpite dois a zero. Se o VEC ganhar, esse time ganha o direito de viajar, ser susseguros, as melhores condições e seguros de vida, casa, empresa, automóvel e caminhão. É uma pergunta complicada, para ser respondida a essa, não é? Pergunta complicada, não é, Geraldo? Vamos ter que falar com o chefe, né? Com o chefe, ele que prepare o bolso. É, mas não, não. Desse jeito aí, eu acho que nós estamos indo a Santo André, viu? É. Não, mas ele também tem, eu acho que também, no sentido da pergunta, eu não sei agora, o sentido da pergunta, a equipe que está jogando, que é o time reserva, é isso, Paulo César? Justamente, se o VEC ganhar, esse time... Ah, então, é sobre a equipe do Veranópolis. Não, se o VEC ganhar, esse time ganha o direito de viajar? É, eu acho que o Veranópolis não vai arriscar, tem que colocar os titulares, né? Até porque eles estão dando conta aqui, estão tendo a sua oportunidade, mas a equipe titular do Veranópolis tem que ir a Santo André. Modificação, saindo, Bruno Paulo. Entrando o caminho da 16, o Elvis. Elvis, Elvis, que não é o preso aí. Esse é o campeão da Copa do Brasil, Esse é o cara que fez o gol no Maracanã. É, esse fez o gol do título, né? Fez o gol do Santo André no título, então, no Maracanã. Esse mesmo. Esse aí, aí está, 16 Elvis. Chamou a bola do César. É a bola parada, pertence outra vez à equipe... Márcio Reis acabou cometendo a falta, falta de ataque para cima do Márcio Careca, lá da esquerda, falta favorecendo o Santo André. Danhãs e Soluções Metálicas, construindo o Brasil. Nosso compromisso é com a qualidade, Danhãs e Soluções Metálicas, da RS 324, quilômetro 17, fone 3.2, 103, 3.000, em Novo Maçano. Rompiu o setor defensivo do Viranópolis, a bola foi enfiada no ataque. De cabeça apareceu o Jonas, tocou pelo briga, a bola cai para o Maico, Maico assistentou, conseguiu, tocou, recebeu, vai em velocidade para cima do adversário, limpou legal, partiu para a bola, e perdeu a aposta de bola, pediu uma falta, mas não houve. Na bola, na bola, agora chegou o defensor da equipe do Santo André, fez o desarme, correto o árbitro, em não marcar a falta em favor do Viranópolis. Empreiteira Mores, venda de lotes e terrenos, o melhor negócio está nas mãos de quem conhece, empreiteira Mores, fone 99771939, em Nova Maçano, Rio Grande do Sul. A bola parada, já cobrada, vence outra vez a equipe do Santo André, ela pela esquerda, tenta descer, a bola caiu pelo meio, vem a zaga, rompeu o André, briga pela aposta e bola falta, e a falta perigosa, ouve essa falta aí, Thiago? Chegou forte aí, o fininho e o André juntos, em cima do Elvis, bola prensada, o gente marcou a falta, o Elvis está no chão sentindo, e falta perigosa contra o Viranópolis. É a pela esquerda, uma falta perigosa. Agora, imagina o jogo de volta lá em Santo André, cada falta que acontece a favor da equipe de Santo André, corre todo mundo para cima da arbitragem, o árbitro também não se impõe, e isso fica até vergonhoso, para uma equipe de futebol, uma equipe profissional, como uma equipe de Santo André. Bola parada, quem cobra? Preparado, é o camisa 10, Luciano Henrique. Luciano Henrique está preparado, é momento perigoso contra o Viranópolis, essa bola está leve, 31 minutos e 40, vamos fechar nos 32 minutos, vai para cima dele, torcedor, atenção, é isso aí, vai para cima dele, correu para a bala, levantou, para a boca do gol, subiu o goleiro de soco, tirou, rebote, chegou, chega a zaga para tirar de qualquer maneira, a bola volta outra vez para o equipe de Santo André, aperta a bola pela ponta, domínio foi feito agora pelo Gustavinho, abriu na ponta, enfiou para a cara do gol, aparece a zaga pentacolona, a bola foi dominada, mas já havia saído, havia saído, a bola quando tentou o toque mais à frente, a bola saiu, quando tentava o cruzamento, apenas tiro de meta, que João Ricardo vai para a cobrança. Alô torcedor, vem comigo, vamos juntos, hora de conferir, vamos conferir, prata na roda, o tempo e o placar no futebol. Trinta e dois minutos e trinta, trinta e dois e trinta, segundo tempo, um para o Vila Nápoles, zero para o Santo André, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, bola rolando também para o Internacional, que vai empatando em zero a zero com a equipe do Rio Branco, lá no Acre, terminou, recém de dois Caxias, um, e o Pelotas perdeu aí na estreia da Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense, pelo placar de um a zero. O Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas, pelo placar de um a zero. Proteção completa todo ano, com acessor seguros, Veranópolis e Bento Gonçalves. Tempo e placar, sempre prata na roda, pneus garante bons caminhos, te dispõe do outro centro, mais completo da região, com geometria, veicular 3D, Nova Prata, tem autopratense. Tempo vai passando, Veranópolis vai passando para a próxima, vai não, vai carimbando o passaporte, para jogar a outra partida, lá em São Paulo, contra essa equipe do Santo André. Agora o Santo André precisaria fazer 3 gols, para tirar o Veranópolis da competição, o que me parece ser um pouquinho difícil, para a equipe do Santo André. Pode até fazer gol, mas parece difícil. A bola foi tocada, aberta pela ponta, o domínio foi feito pela equipe do Veranópolis, vem para o Márcio Reis, Márcio Reis recebeu, bateu em cima do adversário, a bola se perde pela linha de lado, lateral pertence ao pentacolula, na frente do Juninho Camargo, preparando o fininho para fazer a cobrança, lá pela direita a bola parada, mais um golzinho, seria muito interessante para o Veranópolis. Olha a bola tocada, no ataque, onde falta. Foi puxado agora no lance, o Jason, quando tentava de encontrar a bola, acabou sendo agarrado pelo Walter, falta marcada, lá do direito, tem levantamento de bola agora, a equipe do Veranópolis, contra o gol defendido pelo Rodrigo Viana. Mas como reclama esse time do Santo André, qualquer falta agora, partindo para cima da bandeira lá, não é isso, Eduardo? E foi ela que acabou sinalizando, ela que acabou marcando a falta, muito próxima do lance, bem colocada, sinalizou e o árbitro, o Ronan Marques, acabou marcando a falta, mais com a CIS cobra em favor do Veranópolis. Força área pentacolor na área, vamos ver a cobrança de falta, bem ao lado da área, pela direita, bola parada para o pentacolor, preparado para fazer a cobrança, jogador pentacolor, ajeitando a bola, Maicon Assis, vai fazer a cobrança, bom momento para o Veranópolis, torcedor vai junto, 35 minutos, torcedor vai junto, agora com o Veranópolis, atenção, é a bola parada, preparado Maicon Assis, para fazer a cobrança, vai receber a autorização, do Jus da partida, recebeu, correu para a bola, levantou para a boca do gol, bola passou, tira a zaga, ela cai para fora da área, tenta do milho aí, do Veranópolis, cai para o Emanuel, ele vai fazer a cobertura, não preferiu estourar, estourou lá para o ataque, chega o domínio, conseguiu dominar o jogador, que é uma nequinha, nequinha, fez o levantamento, a bola voltou para o Veranópolis, trabalha pela ponta, o pentacolor tenta evitar a saída, não consegue a bola, se perde pela linha de lado, novo lateral, pertencendo à equipe, do Santo André, palavra do torcedor, é com a refrigeração, Renosto, mulher, uma das mulheres mais fortes do Brasil, Simone Cristina, está indo um pedaço, Simone, Oi Roberto, estou aqui sim, aqui comigo está o Jair Monello, e aí Jair, ainda dá para acreditar na ampliação desse placar? Eu acredito que sim, é só tomar um pouco de cuidado ali atrás, e partir para frente, para fazer o segundo gol, é o meu resultado, é que eu estou apostando, 2 a 0, está bom demais, é, aqui o resultado é quase anônimo, aqui na torcida, está todo mundo acreditando nos 2 a 0, Roberto, Ok, refrigeração, Renosto, 16 anos, técnico treinado, há mais de 10 anos, assistência autorizada, é com a Renosto, de cabeça, tem uma roçadinha aí, o Rogério, colocou mais atrás, para o goleiro da equipe, do Santo André, o Rodrigo Viana, já sai jogando, com o Nequinha, Nequinha, faz o levantamento, esticou pela ponta, de cabeça apareceu, o Fininho, o Fininho tocou pelo meio, para Márcio Reis, Márcio Reis, colocou para a Saulo, o Saulo abriu pela ponta, domínio foi feito, agora pelo Jussemar, aperte pela linha de lado, lateral pertence, a equipe, do Santo André, o Jussemar, acabou se atrapalhando, não é Eduardo? Ele acabou adiantando a bola, e foi de encontro, para a dividida, com o Nequinha, o último toque, do próprio Jussemar, arremesso lateral, já cobrado. Novo levantamento, a bola cai na zaga, do Veranópolis, esse André também está bem, houve a bola falta, ele cometeu a falta, é falta frontal, o que houve aí, tem empurra, empurra aí, em cima do jogador Saulo, não é isso? E a falta marcada, é falta perigosa, contra o Veranópolis. Foi em cima do Fábio Santos, quando ele dominava, o André chegou com o braço, desequilibrando, camisa 9 do... E agora, uma falta frontal, contra o pentacolor, o Elvis vai para a cobrança. É, deixou para o jogador, Márcio Careca, ele quem está preparado, para fazer a cobrança, uma vaia básica, aí uma vaia do torcedor, é bom para cima do... Vai para terceira e última, troca o técnico, Julinho Camargo, Eduardinho 17, e a tração na sequência, do Veranópolis. E o torcedor se agita, Eduardinho 17, outro titular do Veranópolis, Eduardinho, com a camisa número 17, da equipe do Veranópolis. Ah, mas a equipe do Santo André, pelo amor de Deus, hein? Chegando o Eduardinho aqui, rapidinho, Eduardo, qual é que foi a orientação, Eduardo Julinho? Procurar fechar o jogo, quando tiver a bola, aproveitar o seu contra-ataque. E é que sai? O Jesus vai. Cruzamento pela boca do gol, de cabeça, a bola passa, vai para fora, mas já havia irregularidade. É, marcou uma falta do zagueirão aí, do Santo André, o camisa 3, o Rogério, para cima do André, zagueiro do Veranópolis, agora falta, e o João, o João Ricardo, vai para a cobrança. Muito bem, opinião do jogo, para alto, para a tença, e mais uma modificação. Vai sair o Jussebar, camisa 7, para a entrada do 17, Eduardinho, no Veranópolis. Vai colocar o Eduardinho para segurar mais a bola, para trabalhar essa bola, para ter uma chegada à frente com mais qualidade, e para poder dar uma organizada nesse meio campo do Veranópolis. O que nos chama muito a atenção, Roberto, é a falta de paciência dos jogadores do Santo André, tanto com a arbitragem, como com o adversário, no caso, o Veranópolis. Esse Eduardinho, aplaudindo, entrou no gramado, aplaudindo o jogador, titular do Veranópolis, mais um. Agora nós temos o João Ricardo, temos o Jonas, o Márcio Reis e Eduardinho, os titulares do Veranópolis, nessa equipe reserva do Veranópolis, que enfrenta a equipe do Santo André. É a bola dominada pela equipe do Veranópolis com o Túlio. Túlio trabalhou lateralmente com o Fininho. Fininho tentou, toque mais à frente, deu de graça, perdeu o capitão Fininho. Recupera o Santo André, trabalha do campo da equipe do Veranópolis, fedecendo. Tentou descer por aí, chegou o Túlio, comete falta, é nova bola parada. Falta do Túlio, deixou o pé para cima, o Elvis, falta marcar, e de novo empurra, empurra da equipe do Santo André. Ok, de novo para cima do árbitro, reclamam uma barbaridade de jogadores do Santo André. Fábio Santos, que foi reclamar agora, e a bola parada, pertence à equipe do Santo André. É a bola pela intermediária, setor esquerdo, 39 minutos e 30. Nova bola vai ser alçada lá para a área do Pentacolor. Atenção, lá vem bola para a área, levantamento, aconteceu uma desviada para o braço do goleiro João Ricardo. É, na cobrança o Jardel subiu mais do que todo mundo, desviou de cabeça fraquinho, o João Ricardo tranquilo, fez a defesa, 1 a 0 Veranópolis aqui no ADF. Tem as resoluções metálicas construindo o Brasil, o nosso compromisso é com a qualidade ERS 324, quilômetro 17, fone 3273, 3.009 passando. Troca a bola aqui do setor defensivo da equipe do Veranópolis, Emanuel carrega pelo meio, tentou o toque, acabou perdendo a posse de bola, voltou para o domínio do jogador que é Elvis, Elvis carregou o partido para a bola, Elvis vai abrir pela ponta, isso que faz, tocou na chegada do seu companheiro, aparece por lá, jogador que é Márcio Careca, prepara para o lançamento, marcação chegou em cima dele, era o Gustavinho que estava por lá, a bola se perde pela linha de lado, o lateral pertence à equipe do Veranópolis. Empreiteira Mores, venda de lotes e terrenos, o melhor negócio está nas mãos de quem conhece. Empreiteira Mores, fone 9977-0939 em Nova Massano, tá ligado? Tá bem ligado aqui nos 96.1, pode mandar seu recado, ainda dá tempo, você manda seu recado e a gente registra aqui nos 96.1, era isso que você estava esperando, torcedor, Veranópolis conseguindo um resultado positivo, jogando aqui no estádio Antônio Davi Farida na Copa do Brasil. Recadinho, oi. Recadinho aqui pelo 91874961, queremos ver mais uma bolinha aparecer no cantinho da TV do nosso Pentacolor. Vamos com tudo, domingo, Veck Padilha, Pentacolor. Ok, vamos ver, né, tomara que apareça, o tempo vai passando, estamos com 41 minutos, 41, faltam 4 para se esgotar o tempo regulamentar, Veranópolis se continua assim, vai pelo empate jogar em São Paulo, a bola foi tocada, ela volta para a equipe do Santo André, vem caindo com o Gustavinho, levou legal, agora o dia falta, mas bola vencida, caiu pelo meio, vem para a bola, Eduardinho, Eduardinho domina para a equipe do Veranópolis, desce, ainda Eduardinho vai abrir pela ponta, abriu para Maicon Assis, ele e o zagueiro, bola dominada pelo zagueiro, estourou de qualquer maneira o Rogério, ela voltou pela lateral do gramado, vai se perder pela linha de lado, lateral pertence à equipe do Santo André, tem pressa o Santo André, faz a bola girar, ela vem caindo pelo meio, outra vez pertence à equipe do Santo André, já no ataque, chegou por aí, tentou tirar a zaga do Veranópolis, ouve falta agora do André, o André para cima do Fábio Santos, empurrou, e agora reclamação de novo dos jogadores do Santo André. E aí, a bola para a parada do Santo André, tem bastante reclamação, os jogadores vão sempre para cima da arbitragem. É só o que o Santo André busca no jogo, é só essa bola parada, é a jogada mais perigosa do Santo André, e o nosso amigo André, o zagueiro, tem que ter esse cuidado, está vendo que a equipe do Santo André não periga, somente na bola parada, então não pode fazer, cometer esse tipo de falta. É Alves quem está preparado, não, é o Luciano Henrique, ele que é agente, também está por aí, o Márcio Careca. Cobrança de falta, perigosa contra o Veranópolis, lá vem, bola para a área, levantamento aconteceu, chegou a zaga, tentou tirar a bola, não saiu em definitivo da área, ficou quicando na área, tentou chegar, a equipe do Santo André, bola recuada, bomba para o gol, defende o goleiro, João Ricardo espalmou, a bola voltou, o traféu para a equipe do Santo André, desceu com o Luciano Henrique, levou do fundo, preparou, subiu lá em cima, João Ricardo catou firme, já sai jogando rapidamente para Michael Assis, no contra-ataque, o Eduardinho pediu na frente, lá vem Michael Assis, desceu, preparou, demorou demais, vai tocar para o Eduardinho, Eduardinho domina, ainda ele faz a cobertura, toca pelo meio, enfiou para a chegada do jogador, que é Márcio Reis, tentou para o Michael Assis, foi para o chão, o torcedor reclamou, descarregou o setor defensivo, a bola voltou outra vez, chegou André por aí, houve um choque no ar, a falta cometida agora pelo jogador Fábio Santos, é, chegou forte demais em cima do André, chegou no corpo do zagueiro do Veranópolis, André no chão, falta marcada no setor defensivo do Veranópolis, é isso aí, abraço para o Rudimar Zardo, que é isso, que é isso Rudimar, está tudo certo, fica calmo rapaz, Veranópolis está vencendo por 1 a 0, está tudo bem, está tudo legal, bola parada, pertence a equipe do Veranópolis, com o Emanuel, Emanuel domina para a equipe, Penta Color, vem descendo, lá vem Emanuel, abriu o grande, e fala para Michael Assis pela ponta, ele desce para cima do adversário, tentou carregar, passou o pé para o cima da bola, por baixo, a zaga chegou colocando para fora, Eduardo, é o Rogério agora, chegou, deu um toque por baixo, botou a bola pela linha de lado, sem pressa, Emanuel cobra, arremesso lateral em favor do Veranópolis, olha o Rudimar Zardo, cortou o cabelo careca, imagina como é que ficou a figura, hein, é, ficou uma coisa louca, bola tocada, de novo para a equipe do Veranópolis, tentou, Emanuel não conseguiu, a bola se perde pela linha de lado, longevidade, construções e com o Eto Requinte, apartamentos prontos para morar, longevidade 2, ao lado do Regina Sere, últimas unidades, aproveite, com o Eto Requinte, objetos imóveis para decoração, tira de cabeça por aí, jogador da equipe do Veranópolis, Caljunas, a bola se perde pela linha de lado, último toque foi da equipe do Santo André, lateral pertencendo outra vez, a equipe do Veranópolis, 44 minutos e 30, 44 e 30, vai subir o acréscimo na sequência, Veranópolis vence por 1 a 0 em casa, vai pelo empate, jogar fora de casa em São Paulo, no próximo dia 17, contra essa equipe do Santo André, pela Copa do Brasil, é a bola na lateral do gramado, preparado para a cobrança, o jogador Emanuel, ele faz o levantamento, a bola voltou a cair pela linha de lado, é outro lateral, agora pertence à equipe do Santo André, tem pressa para fazer a cobrança, o Bequinho, amarelo por reclamação, para o Santo André. Luciano Henrique, por reclamação, camisa número 10, acaba recebendo o cartão amarelo, e agora volta para a cobrança, do arremesso lateral, que favorece o setor defensivo da equipe do Santo André. Mas como reclama esse Santo André? Mais quatro. Mais quatro minutos, hein? Na estrada geral Santa Bárbara, 81, saída para a Côte e Borã, tem constro telas, telas soltadas, telas trançadas, arames guisos, para parreirais, arame falapado, tela, otis, e tudo o que você precisa para o cercamento, é com a constro telas. Em Vila Nópolis, foram em 3-4-4-1, 4-8, 4-4-28, para o Santo André, teremos mais quatro de jogo, levantamento para o ataque, ela passou em branco, foi para fora, saída de jogo pertence ao equipe do Vila Nópolis, lá atrás com o goleiro João Ricardo. Teremos Rede Gaúcha, depois do jogo? Eu acredito que sim, Paulo César, eu não tenho essa informação, Paulo César, mas acredito que sim, não é verdade? Vamos ter a Rede Gaúcha Sátia aí, com o jogo do Internacional na sequência. Então eu peço a colaboração, do Thiago, para a gente poder agilizar o trabalho, no final do jogo, para o lado do Vila Nópolis. 46 minutos, 46, está com compromisso. Já abriu aqui para o Eduardo, Eduardo domina, faz o levantamento, tentou mais à frente, descarregou, a bola vem caindo, um setor defensivo, só tocou mal, a zaga aí, Nequinha teve que se esforçar, veio buscar aqui atrás, escapou do seu marcador, prefere recuar, tocou pelo meio, a bola voltou para o domínio do Rogério. Rogério quem domina, destaque do jogo, vamos fazer a votação, do craque do jogo, aqui pela 96.1, pela cultura, vamos escolher o craque do jogo. Quando você quiser. Então vota. Maicon Assis, 10 do Veranópolis. Maicon Assis, o primeiro voto, o voto do Eduardo Colla. A bola voltou aqui atrás, para o domínio da equipe do Santo André. Walter vem carregando, ele tocou para Nequinho, hoje não tem o troféu, viu, o troféu, só amanhã, 47 minutos, 47, quer votar? Quer votar em verão? Não? Vamos lá então, vamos para mais um voto, enquanto o Santo André desce, para o ataque, bola para a área, perigosa, cercou por aí, impedimento, havia impedimento. Já o Camisa Nova e Fábio Santos, estava na frente, da área do Veranópolis, impedido, impedimento marcado, André vai cobrar essa falta. Tiago, quer votar, Tiago? Eu gostei muito do Fred, mas vou no Maicon Assis, vou junto com o Tibira aí. 47 minutos e 30, 47 e 30, vou no Fred, vou no zagueiro Fred, da equipe do Veranópolis. Simone, quer votar, Simone Cristina? Oi, Roberto. Oi. Olha só, eu vou votar, eu estava assim, eu vou votar no Maicon, mas eu vou também no Emanuel, ao contrário da opinião aqui do Rogério, que está aqui, né, esbravejando, eu não posso repetir o que ele falou, eu vou votar no Maicon também. Tá certo, muito bem. E aí, Emanuel? Olha, eu vou votar no cara que para mim foi o mais regular nessa partida, que chama-se Fininho. Fininho, ok. Fininho, voto, Maicon Assis tem três votos, um pro, até porque um pro Fred, o Pro Fred. É porque o Maicon já ganhou o voto, então por isso que eu votei no Fininho, o Fininho é um símbolo dessa equipe aqui, né, então, foi regular o jogo todo, errou poucos passos, né, e marcou muito bem, fez o seu papel muito bem, mas realmente Maicon Assis foi um destaque também. último giro do Ponteiro, um minutinho a mais, depois termina o Vilanópolis, vai para São Paulo, pelo empate. É bola parada, o torcedor tem que jogar junto, tá muito quieto, é uma vitória importante, tem que dar força ao torcedor, para o Vilanópolis, que domingo tem um jogo importante, contra o Internacional. Tem a força do torcedor, a vibração dele, agora no final, é importante. levantamento para o ataque, tentou descer a equipe do Vilanópolis, roubou a equipe do Santo André, o Eduardinho apareceu no meio do caminho, roubou a pita, o árbitro, fim de jogo, fim de papo, Vilanópolis 1-0, para a equipe do Santo André.